Fala galera do JJ Podcast, o dia chegou, o dia que eu tanto queria chegou, estou esperando isso aqui, estou esperando isso aqui, mas eu não estava pronto ainda, não estava maduro, eu acho que eu não estava ainda merecendo o que vai acontecer hoje no episódio número 102, eu sentei 102 vezes aqui para falar com a galera, caraca, então eu tive que sentar 102 vezes como, ou melhor, essa é a centésima segunda vez, então eu sentei 101 vezes aqui como aluno, copo vazio, aberto para conhecer, para refletir, para aprender, para ser transformado com os caras, com as pessoas, com os homens e com as mulheres mais relevantes, que eu mais admiro no que eles fazem na sua indústria, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, especial para caramba, primeiro lugar, é uma pessoa que eu admiro, eu comecei a admirar essa pessoa por causa da sua capacidade técnica e da sua capacidade profissional, sua capacidade professoral, sua capacidade sistemática, dois, eu admiro os resultados, os resultados dessa pessoa, eu admiro o que ela fez no mercado ou na indústria, três, ela me ajudou sem ela me conhecer, como? Porque durante o ano de 2012, 2012, eu maratonei o canal dessa pessoa, todos os dias à noite, e essa pessoa me ajudou a ganhar mais dinheiro, a ter mais visão, a melhorar e ter mais confiança em mim. Outra coisa, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade real e oficial de subir em um palco para eu falar, e o palco era dele, dele, o palco era dele, e eu fiquei assim muito feliz e com frio na barriga, e hoje, além de ser uma pessoa que eu admiro, eu posso considerar meu amigo, posso considerar meu irmão, posso considerar uma pessoa que eu quero carregar para o resto da vida e que eu amo, porque eu também, além de conhecer o lado dele profissional, acima de tudo conheço do lado dele humano. Então, senhoras e senhores, estou recebendo o JJ Podcast, um momento muito especial para mim, meu amigo, meu irmão, Conrado Adolfo. O que eu falo depois disso? Não tem nada a falar depois disso. Cara, como eu queria isso aqui, cara. Não tem o que falar, acabou. Obrigado, obrigado, tá? Obrigado por muitas coisas, não só por essas palavras, lógico, mas obrigado por você ser quem você é, velho. Só por isso. Eu lembro que um dia você chegou em um evento do Kim Arquete, 2017, Londrina, e aí apareceu Pedro Superti e Guilherme Machado. Fala, Conrado, beleza, tudo bem, Conrado, beleza, Conrado, e eu estava do teu ladinho, já era teu amigo. Aí você falou assim, só um minuto, olha bem para esse rapaz, o nome dele é Joel Moraes. Vocês vão ouvir muito falar dele. E eu falei assim, nossa, o cara colocou a camiseta da seleção brasileira, assim, tipo em mim. E eu lembro que o Superti falou assim, deixa eu olhar bem para você, assim, muito bem. Aí o Guilherme, muito bem. Eu queria te perguntar uma coisa, cara, o que você viu ali? Porque eu já te falei algumas vezes que eu acho que você é meio que um caçador de talentos, cara. Você é meio um headhunter de gente diferente. O que você enxergou ali? Cara, eu não sei o que eu enxerguei, mas tem um ponto que é, eu converso com muita gente. Muita, muita, muita gente. E quando você vê que sai do padrão em alguma coisa, não necessariamente é a voz, não necessariamente é a maneira como fala, mas você vê que, você vê o padrão e aí você vê que tem um negócio que sai do padrão. Acabou, é só isso. Eu tenho uma habilidade que é reconhecimento de padrões. Cara, eu estudei a minha vida inteira para isso. Cara, eu fiz engenharia aeronáutica no Ita, eu não formei lá, mas cara, eu estudei para entrar lá. Fiquei três anos lá. E quando a gente estuda muita matemática, eu estudei para fazer prova de Olimpíada de Matemática. O que você treina é identificar padrões. Ponto, acabou. E quando você começa a identificar as pessoas, você começa a colocá-las em algumas caixinhas. Ah, então peraí, até onde eu conheço a pessoa agora, ela está nessa caixinha. Não quer dizer que eu esteja certo. Certo. Mas até onde eu sei agora, do que eu conheço dela, ela está nessa caixinha aqui. E aí de repente você não encontra a caixinha para colocar uma pessoa. Cara, qual é a caixinha? E aí você fala, cara, essa pessoa é diferente. Porque não tem caixinha. Tem que criar uma caixinha nova. Cacete. E é verdade, você é muito habilidoso nisso. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho que lembrar o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque você recebe em primeira mão o que é muito importante para você, ok? Se você está no Spotify também, clica lá no Spotify, as cinco estrelas. Porque agora, no momento que eu estou gravando isso aqui, a gente tem que alugar no Spotify, Lara. E no Negócios, primeiro lugar em podcast. Oh, primeiro lugar. Viu que é uma especial você está aqui? Parabéns. Obrigado, irmão. Legal demais, né, cara? Eu acho complicado alguém não te conhecer tão bem. Mesmo assim, não quero ser leviano. Eu gostaria que você explicasse quem é Conrado. De onde que ele veio? Qual a sua história, cara? Quem é Conrado eu não consigo explicar, não. Mas de onde eu vim e com a minha história eu consigo, né? Sou empresário. Eu nasci no Rio de Janeiro. Família pobre, como boa parte dos brasileiros. E um dia, pobre e não miserável. Miserável é não ter dinheiro para comer. A gente tinha dinheiro para comer. Mas não tinha dinheiro para comprar brinquedo, para viajar e tal. E eu com 11 anos de idade... Engraçado quando a gente não tem dinheiro, a gente amadurece muito rápido, né? Rapidamente você, opa, você já percebe o que está acontecendo e meio que você tem que amadurecer pela necessidade. Com 11 anos de idade eu comecei a vender pulseira na escola. Pulseira com nome. Eu tenho 49. Então, quando eu tinha 11, ou seja, 38 anos atrás, eu comecei a vender pulseira. E talvez hoje fosse vender pulseira a um real. Sei lá, um real. Só que isso mudou a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a pagar a minha merenda. Eu, com o meu trabalho, fazendo pulseira de noite, eu chegava da escola, fazia pulseirinha lá, que tinha encomendado. Aí, no dia seguinte, eu vendia um real lá, pulseira para a menina que tinha encomendado, para o carinha que tinha encomendado. E isso me dava, tipo, sei lá, quatro reais por dia. Sei lá, seis reais por dia. E eu comprava a minha merenda. Talvez você que está escutando agora, você não entenda o poder que isso tem. Porque a gente era pobre. A minha mãe se matava de trabalhar para me dar dinheiro para eu comprar merenda na escola. Porque era uma escola particular, que minha mãe trabalhava muito para eu conseguir estudar numa escola particular. Porque eu não estava no meu natural. Eu não estava no lugar que eu deveria estar. Meio que a minha mãe rompeu essa barreira e me colocou lá. Mas não era para eu estar lá. Eu lembro até hoje eu, de mão dada, pequenininho, de mão dada com a minha mãe, minha mãe pedindo para segurar o cheque. Pelo amor de Deus, não deposita de novo. Não deposita, por favor. Eu vou pagar, me dá dez dias que eu vou arranjar o dinheiro. Ela falou isso para quem? Na escola, na escola, na secretaria da escola. E eu lembro disso. E é por isso que eu falo que a gente emagrece rápido. Porque aí, quando eu comecei a vender pulseira, eu aliviei o fardo da minha mãe. Porque ela não tinha mais que me dar cinco, seis, dez reais para comprar. Naquela época, nem sei. Era como se fosse esse dinheiro para eu comprar a minha merenda. Eu conseguia gerar o meu próprio dinheiro. E aquilo mudou tudo na minha vida. Tudo. Absolutamente tudo. Eu descobri que eu, com a força do meu trabalho, com 11 anos de idade, eu conseguiria gerar dinheiro para ajudar a mim e a minha família. E a partir daí, cara, eu fiz camiseta, vendi joia. Eu tinha equipe de festa, dava festa. Cara, nossa, eu fiz muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Ali, sempre falando, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu consigo mais dinheiro aqui? Eu já... Cara, eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe. Tinha uma época que eu era muito místico. Eu acreditava em muita coisa. Hoje eu acredito em muito pouca. Mas eu acreditava em muita coisa. Eu botava a carta de tarô, fazia mapa astral, lia a mão e cobrava por tudo isso. Moleque? Moleque. 13 anos, 14 anos. Nessa época, deixa eu ver quantos anos eu tinha. Eu estava, acho que, na oitava série. É, devia ter 16, eu acho, 15, sei lá. Não lembro. Mas é o valor do trabalho. O trabalho devolve, cara. O valor do trabalho. Vender pulseira com 11 anos de idade. E, eu acho que, se eu falar de onde o Conrado veio, o Conrado veio daí. O Conrado nasceu aí. Não foi 11 anos antes. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro hoje no estado de São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro. Mas o Conrado vem daí. Com 11 anos de idade, vendendo pulseira para comprar merenda e percebendo que isso conseguia ajudar a mãe dele. E acabou. Todo o restante é consequência. Ah, depois eu entrei no marketing digital. Em 2005, eu comecei a falar marketing digital. Em 2005, para falar de marketing digital, não é que tudo era mato. A gente plantou o mato. Entendeu? Eu fui lá e botei a semente do mato. Portou aqui. Trata de subir. Era ela eu, o Fábio Ricota. Ricota? Ricota, naquela época. 2005. Caraca. O Paulo Kenzese, que era um cara de Porto Alegre. E acabou, velho. Tinha mais nada, nem ninguém. Era. Aí tinha a agência Click, ganhando Cyber Lion. Mas era banner. Não era o que a gente vê hoje de performance. Não tinha nada disso. O que você enxergou lá? Ou o que você foi capaz de enxergar em 2005 com relação ao marketing digital? Legal. Eu cheguei em 2002. Em 2000, eu quebrei. Eu tinha um cursinho para vestibular. E aí eu quebrei. Cara, quebrei assim... Quebrei feio demais. Quebrei muito feio. Quebrei de evento para um monte de gente e tal. Foi uma desgraça. Eu passei dois anos num buraco, que eu mesmo estava cavando, inclusive. Eu quebrei em março de 2000. O ano de 2000 inteiro. 2001 inteiro, eu estava num buraco cavando rápido. Cavando de escavadeira. Não era de pá. Bebendo muito. Bebendo demais. Porque eu não tinha grana para comprar cerveja. Aí eu entrei na Unicamp. Porque eu fiz o vestibular para a Unicamp. Porque eu vi que eu não ia ter dinheiro nem para pagar aluguel. Aí me deu uma luz. Falei, cara, eu vou fazer o vestibular para a Unicamp. Eu passava um curso de baixa demanda lá. Passei em Química. Eu tinha saído do ITA. Eu saí do ITA em 96. 93, 96. Em 2000, eu quebrei. Porque eu montei o cursinho em 96. Em 2000, eu quebrei. E daí, eu já fiz para a Unicamp. Porque lá eu falava, puta, vou morar na moradia. Beleza. E daí é de graça a moradia da faculdade. Só que aí não precisou eu conseguir dar aula particular para morar em República. Eu e mais 15 negros na República. Só que em 2002, eu... Cara, eu lembrei da história. Foi o seguinte. Eu trabalhava com uma grande amiga minha, chama Laila Vanetti. Até hoje uma grande amiga que foi a que me deu um emprego. Ela que eu fui o primeiro empregado dela. Eu estava começando. E ela dá palestras. Eu falei, cara, essa coisa da palestra é legal. Porque eu dei aula. Eu dava aula de química. Cara, eu mudo o tema. Mas é a mesma coisa. É falar para as pessoas. Eu sei fazer isso. Perguntei para ela. Ela falou, não, tem um amigo meu que ele contrata palestrante. Alguma coisa Andrade. Eu acho que Fábio Andrade. Não sei se você lembra. Tinha uns livrinhos para a editora Nobel que era como mexer no Excel, como mexer no Word. Quando ele vinha o fininho assim, era uma coleção, era desse cara. Ele tinha uma FA consultoria. E aí ela falou, olha, Fábio, tem um amigo meu que ele dá aula e ele dá palestras. Beleza, dá palestra. Aí ele ligou para mim e falou, Conrado, você dá palestra de quê? Eu falei, cara, eu não vou falar que eu dou palestra de química, porque era o que eu dava de aula. Eu vou falar que eu dou palestra de marketing. Por quê? Porque é o que eu fazia no cursinho que eu tinha quebrado. Em 2000 eu quebrei. E eu era responsável pelas matrículas e tal. Então eu era responsável pelo marketing. Nem passava a venda de minha cabeça ainda. E eu falei, palestra de marketing. Aí ele falou, cara, a gente só tem curso de tecnologia aqui. Excel, Word, marketing não tem. Marketing é humanos, aqui é só exatas. Aí eu, no telefone, precisando comer. Precisando comer quer dizer sem grana, para comer, quebrado. Aí eu falei, cara, então eu vou dar palestra de marketing na internet. Foi nesse momento que eu entrei no marketing digital. Peraí, mas eu não peguei. O que ele te disse a ponto de você... Não, ele falou, só tem palestra de tecnologia aqui. Eu falei, eu dou palestra de marketing. Obviamente que eu já tinha visto site e tal, já tinha visto isso. Em, cara, sei lá, em três segundos, eu defini todo o restante da minha vida. Eu dou palestra de marketing na internet. Ele falou, beleza, tecnologia, ok. Vamos criar o evento para você. Essa é a história do Conrado entrar no marketing digital. As pessoas acham que é uma história muito mais planejada. Mas não foi nada planejado. Foi assim que aconteceu. O Gilberto Gil deu uma entrevista uma vez que ele compôs Super Homem à Canção. Um dia... Linda, linda, linda. Aqui a gente canta também, viu? Aqui, daqui a pouco... Não é? E pior que é canta e toca. E toca. Porque eu fui no aniversário do Conrado, não tem falta. É só um disclaimer aqui. A gente começou a tocar. Eu falei, vem se, estou tocando aqui. É nem isso que a gente cantou, mas devia ser Gilberto Gil. E aí, perguntaram para ele. Gilberto Gil, você compôs aquela canção tão linda. A questão do aspecto masculino, do feminino. E viajando. Aí ele falou, por que você cantou aquilo? Qual foi a genialidade? Não. É que eu vi o filme do Super Homem. Eu achei lindo. Ele salvando a Lois Lane. E aí eu resolvi criar essa canção. Super Homem é a Canção. Foi simples. Não foi nada muito planejado. Então, muitas coisas na vida da gente, elas não são planejadas. O que você tem é que estar atento. Porque vão acontecer coisas. E toda hora existe uma oportunidade. A questão é, qual das oportunidades você identifica e você escolhe pegar? Porque não é só identificar. Você tem que escolher pegar. Porque você pode escolher não pegar. Você identifica e fala, não, essa não é para mim agora. Pode ser para mim daqui a um ano. Para agora não é. Eu identifiquei e eu peguei. Só que eu tinha vindo do mercado de cursinho para vestibular. Eu já era um professor. E eu era professor de química. E eu queria montar uma faculdade. Na minha cabeça, quando eu estava no cursinho, com 23 anos de idade, hoje eu teria um conglomerado educacional. E no final das coisas, eu continuo no mesmo mercado. Educação. Só que não é mais química. Educação corporativa. E naquele momento, eu decidi duas coisas. Primeiro, ia ser marketing na internet, que na época nem era chamado de marketing digital. Isso era 2002, provavelmente. E eu não ia largar aquela área. Porque eu larguei a última. Eu tive um cursinho para vestibular. Eu dava aula de química. Eu quebrei e eu larguei. Eu falei, putz, isso não é para mim. Quando eu decidi que eu ia entrar em marketing digital, eu falei, eu vou ficar nessa área aqui. Não interessa o que aconteça. É aqui que eu vou ficar. Pronto, acabou. Essas foram as minhas duas decisões naquele momento. Tanto que eu fiquei muito... Hoje eu falo de vento, falo de negócios, etc. Mas eu comecei ali. Eu fui migrando. Eu fui crescendo lateralmente. Mas o meu cerne foi marketing na internet. Que era um negócio que na minha cabeça foi criado naquilo. Porque não existia essa indústria em 2002. Não tinha. Então, para quem está ouvindo a gente, a primeira coisa é... Bicho, qualquer coisa vai dar certo. Desde que você persista tempo suficiente. Você pode mudar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Mas esteja dentro daquela área ali. O cara monta um açougue. Cara, o açougue não deu certo. Eu vou montar uma empresa que instala ar-condicionado. Não, velho. Sei lá, monta uma hamburgueria. Monta um negócio que está próximo ali, cara. Que lida com carne, que lida com gente, que lida com varejo de alimentação. Não vai sair totalmente da tua área só porque não deu certo. Não deu certo por quê? Você tem que identificar o motivo. Se você identifica o motivo, você descobre, resolve e faz de novo. Então, no final das contas, eu continuo na indústria que eu estava lá atrás, que era educação. Eu continuo. Só que eu fui para marketing digital, abri uma agência. Depois disso, eu descobri o seguinte. Espera aí. Qual é a melhor maneira de eu vender essa agência? Eu vou dar uma palestra de marketing digital e, no final das contas, eu vou fazer um pitch. Na época, não chamava pitch. E eu vou dar uma sessão estratégica para a pessoa. Então, eu dava a palestra. Tinha 15 pessoas. Foi assim que eu abri a agência. Eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei dar aula. Então, eu vou dar aula. É isso que eu sei fazer. Vou aproveitar o que eu sei. Vou dar uma palestra, vou ligar nas páginas amarelas, liga para a galera e bota a gente lá dentro. No final, eu faço um pitch, uma chamada, para uma sessão estratégica, tudo presencial. Numa salinha, que era de um amigo meu, que eu estava lá no lugar da secretária dele, ajudando ele a pagar a conta do banco. E daí... Muito bom. Cara, quando você faz a retrospectiva, você entende por que você é do jeito que você é. Porque você entende quais as atitudes que você fez quando não tinha planejamento e nem nada. Cara, eu sou assim. Eu fiz isso aqui. Sem planejamento, sem dinheiro, sem... E aí você olha, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tem coisas que eu fiz que eu falo, cara, ainda bem que eu não sou mais assim. Mas eu era assim. Ainda bem que eu sou assim, porque eu era e continuo sendo. Ainda bem. Quando não tem nada, você tem que dar um jeito. Eu dava palestra beneficente, fazia o PIT, dava uma sessão estratégica, lá na agência, que na verdade era a recepção da sala do meu amigo. E lá eu vendia o serviço da agência. E aí a galera comprava. E aí eu comecei a crescer a agência fazendo isso. Eu dei 26 palestras durante 26 meses. Consistência. Essa aqui foi ruim. Beleza, mês que vem a gente melhora. Consistência. Putz, foi ruim de novo. Mês que vem a gente melhora. Consistência. Opa, ficou bom. Já está melhorando. Beleza, mês que vem vai ficar melhor ainda. Consistência. Eu comecei com 15 pessoas no primeiro mês. No 26º mês tinha 150 pessoas com fila de 50 querendo entrar, ou até mais, nem lembro. Tipo 90, 100 pessoas querendo entrar e que não tinha mais vaga. E vendendo o serviço da agência. E entregando. A agência foi até 2011. Eu vendi a agência, porque é um negócio muito complexo. Não tinha mão de obra, etc. E daí eu peguei o método da agência, que eu usava para treinar os meus próprios colaboradores e transformei num curso. Então o curso não veio do nada. Veio de 6 anos e meio de entrega. Aí eu criei o curso, que foi o 8Ps, o método, que foi o método da agência. E aí, beleza. Continuo na mesma coisa. Educação. E aí eu voltei. Lá para o ciclo lá de trás. Eu continuo construindo o meu império educacional, entre aspas. Só que não é mais de química. Sim, é de marketing. Agora é corporativo. Não é de marketing. É corporativo. É gestão. É vendas. É marketing. Porque o empresário não precisa só de marketing. Ele precisa de gestão financeira. Só que aí não sou eu que dou. Hoje eu tenho a minha sócia, que é gestão financeira. Sim. Então a gente tem lá. Tem parceiro que é gestão de pessoas. Então a gente pega uma empresa por inteiro de educação corporativa e acompanhamento para o cara fazer aquilo. Mas é isso que eu faço. Eu continuo no mesmo mercado que eu comecei lá atrás. Educação. Por quê? Porque foi a educação que mudou a minha vida. Lembra? Minha mãe me colocou na escola particular. Se matava de trabalhar para isso. Eu tive uma boa educação. Eu tive... Minha mãe, cara. Ela, em casa, só tocava jazz, música clássica e MPB. Só. Acabou. Rock, esquece. Samba, não toca. É jazz, música clássica e MPB. Até hoje eu tenho um bom conhecimento desse tipo de música. Por quê? Na escola. É. Minha mãe não me educou. Minha mãe me treinou. É totalmente diferente. Qual o nome da tua mãe? Doutora Maria de Lourdes. Doutora Maria de Lourdes. Olha lá. Eu trouxe ela para Campinas. Está morando comigo agora. Um beijo para a senhora. Grande. Você não fala do teu pai, né, cara? Não falo. E falar por quê. Tem algumas palavras que são muito fortes na minha vida. Legitimidade, honra, integridade, hombridade, lealdade. Cara, essas palavras são cravadas na pedra para mim. E o meu pai... Cara, não que ele seja uma pessoa má. Não é. Não é. Uma pessoa que, cara, estava vivendo a vida do jeito dele. Mas ele não foi... Ele não teve hombridade com a minha mãe. Ele não foi pai. Ele não foi marido. E, cara, eu não quero me conectar com pessoas que não são íntegras. Que não têm lealdade. Que não têm hombridade. Que não são legítimas. Que não são responsáveis pela crença que põe no mundo. É totalmente diferente. Porque, cara, tem jogos na vida, principalmente com relação de família, cara, que você tem que bancar. Acabou. Pô, eu não quero. Quem disse que tem a ver com querer, meu amigo? O querer não está na mesa. Não está na mesa. Quem colocou ele aqui? Você tem que bancar, meu amigo. Não interessa, cara. Se vira. Muda a tua vida. Muda a tua cabeça. E dá um jeito, velho. Dá um jeito. Então, eu me desconecto de pessoas que não são leais. Que não são íntegras. Eu me desconecto. Não dá. Eu não quero esse jogo para mim. Eu estou em um outro jogo. Outro nível de jogo. Acabou. Outro nível de jogo, bicho. Eu não quero que ninguém me traga para o jogo anterior ou dez jogos atrás. Eu estou seguindo para frente, não para trás. Quem quiser, vem. Mas tem que mudar comportamento. Tem que ter disciplina. Tem que fazer direito. É isso. Ponto. Eu nunca vi você falando. Agora entendi. E realmente não combina com você. Não dá. É, não combina contigo. Eu tenho certeza que tem muita gente agora ou mandando mensagem ou escrevendo nos comentários e falando que eu estou errado e tal. E eu respeito a opinião de todas as pessoas. E eu já pensei muito sobre isso. E eu cheguei à minha conclusão. E ela é essa. E acabou. Show de bola. Tem uma coisa que eu quero fazer uma ponte. Que você estava estudando. Depois você foi para o cursinho Ita. Quando que você percebeu que você quer a educação? Pô, afinal de contas você passou no Ita. 34º lugar. Acima da média. Você percebeu em algum momento que você tinha uma capacidade para os estudos? Ou os teus estudos vêm baseados no esforço? É esforço mais talento? Você tem lógica, cara. O que mais me pegou em você lá no começo é que tu é lógico. Você explicava as coisas. Isso aqui tem lógica, cara. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não foi isso é para cá. Se foi isso é para cá, eu entendi. Eu não te conhecia. Estou em 2012, cara. Então você imagina. Em 2012 eu estava quebrado. Eu estava lascado. Eu estava ferrado. Querendo encontrar um caminho. Eu clico. Vejo um cara chamado Conrado Adolfo. Eu também estava lascado. Só que eu já tinha encontrado o caminho. Essa é a única diferença. E aí você tinha um canal no YouTube que você explicava uma coisa que para mim era um bicho. Era um monstro. Marketing digital, suído e quadro físico. Não tem lé com crédito. Só que você me explicava numa lógica. Eu falava, cara, eu estou entendendo o que esse cara está falando. E aquilo ficou viciante para mim. E você tinha muito conteúdo no YouTube. Cavalo, sei lá. 400, 500 vídeos. Quando foi que você se ligou nessa sua lógica de pensamento na época da escola? E por que você escolheu o Ita? O que você estava buscando lá? Isso tem a ver com a pergunta inicial que é quem é o Conrado? Eu acho que tem dois lugares que a gente sempre tem que pensar. Dois espaços que a gente tem que sempre pensar onde a gente quer estar. O espaço em que você domina e o espaço em que você é uma anta. Ponto. Tem que saber quais são os dois. E você tem que escolher onde você vai estar em cada momento. Você não pode estar o tempo todo no espaço em que você é uma anta. Cara, não dá, cara. Você cansa. Você fica o tempo todo ali. Você desenvolve ansiedade. Você para de dormir. Você tem que ir para o seu espaço de descanso. Que é o lugar onde você domina. Ok. Então, eu dominava a pobreza. Eu dominava. Pô, eu sabia como lidar com ela. Eu sabia como jogar aquele jogo ali. Minha mãe também sabia. Então, pô, tu não tinha dinheiro. Cara, a gente fazia tal coisa. Ia para um lá e puxava daqui, cortava ali e tal, não sei o que. E eu dominava. Só que uma dada hora, eu comecei a olhar em volta e eu falei, eu não quero esse lugar. Nem para mim, nem para minha mãe. Por algum motivo, eu acho que por causa lá da minha experiência dos 11 anos de idade, eu comecei a vender pulseira, eu sabia que eu conseguiria sair daquele lugar. Eu não sabia como. Mas, cara, se eu conseguir do nada gerar dinheiro, que é uma coisa que para mim era inexistente, porque eu não tinha, eu acho que eu consigo sair desse lugar também. Como? Gerando mais dinheiro? E não era tão lógico assim. Na época era meio uma nuvem, né? Mas eu sabia que, cara, eu conseguia gerar dinheiro se eu vendesse mais pulseiras e tal. Estava ali no mundo da pulseira ainda. Acho que eu já estava vendo camiseta. Só que eu fiquei pensando, cara, como que eu... Na verdade, eu perguntei para a minha mãe. Mãe, o que eu tenho que fazer para... Eu não sei se foi para vender mais pulseira, sei lá, para a gente mudar de vida. Foi alguma pergunta nesse sentido. Eu não lembro da pergunta, mas eu lembro da resposta. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Ponto. Acabou. Não é complexo. Não é complexo. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. Eu falei, beleza. Então eu vou estudar. Eu vou trabalhar. Eu já estava trabalhando, porque eu estava vendendo para o CEL e tal. Eu já estava estudando, mas não no nível que me levaria, de fato, além. Eu estava estudando no nível nota 7. Para alguns é muito, mas não para quem está atrás do grid de largada. No colégio, minha mãe conseguiu me colocar no Colégio Marista São José. tinham três pretos no colégio. Eu era um deles. Amigo? Três. Era uma escola de uns 500 alunos. Três. Não tinham 20. Tinham três. E eu era um deles. E os outros dois tinham grana. Eu não tinha. Então eu estava num colégio que eu era o único preto pobre. Porque preto um dia eu tinha. Mais dois. Eu era o preto pobre. Tinha os moreninhos. Tinha o moreninho e tal, assim, com o cabelo lisinho, assim, não. Cabelo crespo, preto, pobre. Era eu. Ponto. Acabou. E aquilo me transformou numa pessoa que eu não era. Porque o ambiente é muito mais forte do que você. Não interessa se você é um cara forte, se você é um cara bacana. Se você estiver num ambiente errado, o ambiente é muito maior do que você sempre. Você não vence o ambiente. O ambiente te oprime. Ou o ambiente te eleva. Mas o ambiente é mais forte. e eu sabia que eu não era aquela pessoa. Eu não era a pessoa que eu estava sendo lá. Porque eu era tímido, eu era quieto. Eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou tímido. Eu aprendi a me extroverter quando eu preciso. Mas eu ainda vivo na minha caverna. Ainda sou um cara tímido. Mas ali eu era muito tímido. Era patologicamente tímido. No colégio anterior, mais ainda. E aí eu entendi que eu não iria vencer pela minha popularidade. Mas eu iria vencer pelos meus estudos. Caraca. Porque ali eu dominava. Aí eu ia para casa e olha, meu amigo, não tem conversa. Não tem conversa. E aí eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar. Eu tinha que estudar e trabalhar. Beleza. Uma dada hora eu perguntei para minha mãe, qual é a faculdade, a melhor faculdade do país? Eu descobri que existe uma coisa chamada faculdade. Cara, qual é a melhor faculdade do país? Ela falou, é o IME. Aí eu fui estudar sobre o IME, descobri que tinha que ser militar. Eu não queria ser militar. E daí eu descobri que tinha um ITA. Eu falei, cara, eu vou fazer ITA. Acabou. A melhor faculdade é o IME. O ITA é muito parecido. Vou fazer ITA. Eu era o cara nota 8,5 já. Mas para naquele colégio ir para o ITA, eu tinha que ser o cara nota 14. Não podia ser nem 10. Porque 10 naquele colégio não funcionava. Eu tinha que ser 14. Aí eu fui para um cursinho específico para o ITA. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar nem o colégio, porque lá o cursinho, o cursinho era mais caro. Mas ela se matou de trabalhar. Eu fiz o primeiro ano, não passei. Não passei nem na porta do ITA. A prova de matemática, eu não sabia se era matemática ou física. Assim, cara, o que é isso, cara? Onde saiu isso? Os briefs. É, cara, os briefs. Eu fiz o segundo ano de cursinho. Não passei de novo. Tem gente que fala, eu também tentei ITA e não passei. Aí eu pergunto, você tentou quantas vezes? Como assim? Uma vez só. Você está brincando comigo. Você não fez até conseguir, né? Você que fala isso. Não faça para conseguir, faça até conseguir. Só que no meio do segundo ano, aconteceu a segunda coisa que mudou a minha vida. A primeira foi eu vender para o CERA com 11 anos. A segunda coisa, eu estava no meio do segundo ano, devia ser julho, junho, sei lá, e a gente não tinha mais dinheiro para pagar o cursinho. Minha mãe não tinha dinheiro. E eu não sou tonto. Eu sabia que a gente não tinha dinheiro. Só que eu ia sair do cursinho e tal. E eu não ia conseguir estudar sozinho, porque eu estava muito longe ainda. Mas aí eu não ia conseguir passar no ITA. Isso tudo na minha cabeça. Eu estou no intervalo. Quando você tem uma necessidade, você tem que ficar muito atento. Cara, você tem que ter orelhas em todos os lugares, cara. Você tem que ouvir tudo, ver tudo, e se perguntar, isso é uma solução para mim? Não, então descarta. Isso é uma solução para mim? Não, então descarta. O tempo todo você tem que ser assim. Cara, você tem uma necessidade, tudo pode ser uma resposta, mas você tem que olhar para tudo primeiro. e tem que descartar ou aproveitar. No corredor, alguém passou falando assim, ah, porque o fulano tem bolsa, blá, blá, blá. Foi embora, passou. Eu até hoje lembro, cara. Eu falei, cara, tem gente que tem bolsa aqui. Como é que eu não pensei nisso? Eu saí, eu estava conversando com o cara, eu falei, cara, eu tenho que falar com o professor. Espera aí, e fui embora, e saí. Cheguei, estava no final de uma aula, o seu Sérgio, que era o professor na época, que era o diretor na época, estava descendo uma escada, eu cheguei para ele e falei, seu Sérgio, eu tenho que conversar com o senhor. Moleque, seu Sérgio era um cara de bigode, assim, todo serião e tal. Eu, moleque lá, magro, esqualido, tenho que conversar com o senhor. Ele falou, passa lá na minha sala e tal, depois e tal. Aí, no final da outra aula, passei na sala dele, me enchi de toda a coragem que eu não tinha e comecei a falar, seu Sérgio, é o seguinte, eu estou aqui há um ano, no segundo ano já, esse ano eu não vou passar, mas eu não tenho dinheiro para continuar. Eu preciso de uma bolsa, 100%. Eu preciso de bolsa, não é 20%, é 100%, eu não tenho dinheiro, seu Sérgio. Eu não vou passar esse ano, mas no ano que vem eu vou passar. Eu vou passar nas cabeças, eu vou passar em tudo. O senhor vai botar meu nome no jornal, o senhor vai poder botar meu nome em todos os lugares. Nervoso, cara. Sem saber o que falar direito. Mas eu vou, Seu Sérgio, eu vou estudar mais, eu preciso de uma bolsa. Eu não tenho dinheiro, seu Sérgio. Eu não tenho dinheiro. Desesperado, nervoso, atropelando as palavras, gaguejando, tremendo. Cara, isso foi muito, foi muito importante para mim. O seu Sérgio olhou para mim, aqueles cinco segundos, que pareceu tipo duas horas e meia, no fundo dos meus olhos, calado, sem falar nada, eu parado, petrificado, sem falar nada também. Tá bom. Eu vou te dar a bolsa. Pegou um papel, anotou, passa na fulana e tal, na sala tal e tal. Eu ganhei um ano e meio de bolsa de 100%. Sabendo que naquele ano eu não ia passar, eu avisei para ele que eu não ia passar. E eu não passei. Porque eu não tinha a minha condição de passar naquele ano. No ano seguinte, a partir daquele dia, eu estudei todos os dias. Mas talvez a gente fale todos os dias, parece uma metáfora. Não, não é uma metáfora. Eu estudei Natal, eu estudei Ano Novo, eu estudei no mês de janeiro, nas férias, eu estudei todos os dias até a hora que eu caía literalmente em cima do livro. Literalmente, que eu caía, desmaiava em cima do livro, de sono, cansado, acabado. Eu acordava cedo, começava a estudar, estudar, estudar. Daí eu passei a ser eram 700 alunos mais ou menos no cursinho. No ano seguinte, eu oscilava entre o primeiro colocado e o quarto colocado, de 700 caras. O cara que vivia no sexagem, sexagem não, número 620, 650, 500. E eu, no terceiro ano, passei a ser do 1 ao 4º, do 1 ao 4º, oscilava ali. Era eu, o Marcelo Madureira, o João Paulo, e o outro cara que eu não lembro. Estava ali, os três. Os três e mais um, que era o quarto que oscilava ali também. Eu, obviamente, eu passei em tudo que eu fiz, tudo. Cheguei no Ita e eu descobri que não era para mim. Tem uma música do U2 que fala eu escalei montanhas, eu nadei rios, eu atravessei rios só para estar com você. Como é que ele fala? Mas eu ainda não encontrei o que eu queria. Depois de tudo isso, depois de três anos estudando, eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo, mas eu passei mais três anos no Ita, porque não dá para desistir, o negócio passou três anos, e eu vi que não era mesmo. E aí eu saí. Mas o que me mudou no Ita, o que me fez o que eu sou, não foi o Ita em si. Porque eu saí, cara, eu saí meio que abandonei, cara, chutei o balde e fui embora. O que me fez foi eu ter conseguido a bolsa. E depois ter passado. Ter descoberto que eu conseguiria passar. Só que quando eu saí, eu saí um animal. Eu saí frágil, porque eu estava muito tempo ali querendo sair, mas eu estava bem fragilizado, mas eu saí mentalmente um animal, cara. Eu falei, cara, com 11 anos de idade, eu comecei a vender pulseira, uma família pobre, comecei a pagar minha merenda, depois eu consegui uma bolsa, depois eu passei no Ita. Bicho, eu posso fazer qualquer coisa, cara. Desde que eu persista, tempo suficiente, medido em anos. Não medido em semanas, nem em meses. Desde que eu faça, consistentemente, tempo suficiente, medido em anos. Porque eu passei três anos para passar para o Ita, eu passei três anos dentro do Ita, e eu passei 11 anos para descobrir o que eu tinha que fazer na minha vida, vender pulseira. O problema hoje é que as pessoas querem resultados em semanas. Cara, não existe resultado em semanas. Não tem. É superficial. É casquinha de ovo, cara. agora, quando você se dispõe a trabalhar décadas, eu me disponho a trabalhar décadas, não é anos. Cara, eu entrei no marketing digital sem saber nada, sem... O meu primeiro livro tem erro conceitual. O Google Market que eu escrevi lá em 2005, em 2006. Tem erro conceitual. Está errado. Está registrado. Lá eu errei. E eu tenho muito orgulho daquele erro, porque eu não sabia nada. Eu sabia só um pouquinho mais do que a galera que não sabia nada no mercado. Eu sabia dois degraus a mais, mas tinha 40 degraus. Eu estava no segundo. Mas, eu me propus a não desistir e fazer aquilo funcionar. Não interessa o que ia acontecer. Não interessa quanto tempo demorasse. Eu fiz isso. Eu entrei no marketing digital em 2002 e em 2005 eu montei a agência. E aí vendi a agência. Depois, a gente está em 2023. Já não estou mais no marketing digital, mas, obviamente, que eu trago toda a bagagem. cara, quase 20 anos. Essa pergunta, ela me mostra muito quem é você. Do que você acredita que você colocou os seus fundamentos e não está na areia. Está na rocha. Tua mãe. Valores. Os valores. Princípios. Eu, quando conheci você, eu conheci você como o cara do marketing digital. Eu conheci você com uma bíblia, um tratado de marketing digital. Eu conheci você com uma bagagem de 8Ps, uma metodologia, uma sistematização, respeito, vanguardista. E eu quero te fazer uma pergunta do ponto de vista de marketing digital. Que é uma pergunta que tem duas pernadas. Quais foram as mudanças que você percebeu no marketing digital e o que está obsoleto no marketing digital? O que não vai mais funcionar? O que não está mais na moda? O que que... Cara, saturou. Tem uma coisa que nunca foi e todo mundo achava que era e ainda continua achando. E não foi? Nunca foi. Opa. Que nunca foi. E a galera ainda acha que é? A galera ainda acha que é. Tá bom. Que existe marketing digital. Não existe marketing digital. Existe marketing, existem pessoas, existem vendas. É isso que existe. não existe marketing digital. Digital é sobrenome, é um sobrenome legal, é um sobrenome posicionado e tem gente que fala eu sou um cara de marketing digital, mas se o cara é um cara de marketing digital, ele não é um cara de marketing digital, porque não existe marketing digital. Ele deveria ser um cara de marketing com ênfase em digital, tecnologia. Mas, cara, o WhatsApp, o WhatsApp é o quê, cara? o WhatsApp é marketing digital? Vendas pelo WhatsApp. Eu o quê? Não, filho, eu vou fazer marketing digital para vender pelo WhatsApp. Cara, é assim, é digital porque é um aplicativo. É uma plataforma. É uma plataforma, mas, cara, é pelo celular, mas o celular é físico e tem uma pessoa física do outro lado também comprando. Então, não faz sentido chamar de marketing digital. Faz sentido chamar de marketing e marketing vem da palavra mercadologia, mercado, estudo do mercado, entender o que o mercado faz, como ele pensa, como ele age e aí você agir em cima do que o mercado age, seja com a ferramenta que for. Senão, daqui a pouco vai ter marketing telepático. Não, todos vão ter um chip implantado e aí nós vamos fazer marketing telepático. Você vai ver propaganda por telepatia ou por um chip implantado em lugares que não tem propaganda, mas você vê uma propaganda exclusiva para você. Isso é o quê? Marketing telepático. Não, isso é marketing. Marketing de chip cerebral. Não, isso é marketing, isso é gente. é você apresentar na hora que a pessoa precisa aquilo que ela quer e daí você levar para vendas. Então, esse é o primeiro conceito. Certo. E tem gente que vai discordar de mim e está tudo bem, eu espero que eles lidem com isso. Está tudo certo. Legal. Segunda coisa é o seguinte, o que está, o que está, o que vai acontecer no marketing digital? Eu não tenho a mínima ideia. Ponto. Cara, pode ter muita gente que vai fazer futurologia e tal, cara, não dá. muda muita coisa. A gente pode falar que está indo mais para o campo da humanização, da personalização, as pessoas querem se conectar mais com pessoas. Isso é óbvio, beleza. Mas isso, isso aí já vem vindo já. Agora, não dá para fazer futurologia. Não dá. Cara, tecnologia é uma parada que muda muito rápido. Sim. Fazer futurologia é legal, é bacana, dá corte, porém, cara, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Tem alguns caminhos. É assim, vai ser melhor você trabalhar num nível de customização em massa, principalmente com chat de PT, etc. E vai, não está indo para o lugar de trabalhar com grandes grupos e tratar todo mundo igual. Beleza, mas isso aí está acontecendo há 10 anos já. O movimento já está indo para lá. Quando a gente vai sendo mais específico, não dá para fazer futurologia. Agora, dá para você se calcar em princípios. As pessoas vão continuar precisando se acharem mais bonitas, elas vão continuar precisando melhorar o relacionamento com seus filhos, elas vão continuar precisando disso. Tem um princípio que eu uso muito na minha vida que é aquilo que aconteceu nos últimos 200 anos ou mil anos ou 2 mil anos provavelmente vai acontecer nos próximos mil. Aquilo que aconteceu nos últimos 10 muito dificilmente vai acontecer nos próximos 10. Você tem que se apegar a coisas seculares. E aí você trabalha com a ferramenta que tiver na hora disponível para você seguir um princípio secular. Cara, o princípio do relacionamento da família, cara, da religiosidade, da espiritualidade, da saúde, da autoestima. É um negócio secular, vai continuar existindo desde a mitologia grega que já existe, desde antes, desde os fenícios. É a mesma coisa. Só que aí você usa a ferramenta que tiver. E, velho, não interessa se é TikTok, se é WhatsApp, se vai aparecer uma coisa nova daqui a um ano. A gente não sabe. Agora, nesse momento, pode ter um garoto indiano criando uma parada que daqui a um ano vai mudar tudo. Inteligência artificial, cara. E nem deve falar o marketing vai ser, vai para inteligência artificial. Isso é óbvio. Já está. Isso não é mais para você falar. Não é futuro. Não é futuro. É presente, é real, realidade. Isso. Então, olha para princípios, olha para caminhos. Agora, o que já está obsoleto? Eu vejo que é obsoleto você, por exemplo, tratar todo mundo igual. Isso é obsoleto. Mas se eu for pensar em uma coisa bem específica aqui que está obsoleto, cara, é você achar tem uma coisa que está obsoleta e muita gente ainda não enxerga isso. Muita gente ainda vira especialista em ferramenta. Ferramenta é meio. Se a pessoa é especialista em uma ferramenta, eu sou especialista no WhatsApp, eu sou especialista em Instagram, eu sou especialista em... Cara, isso é meio. Isso é meio. E quanto mais você coloca a tua bandeira cada vez mais fundo numa coisa totalmente volátil que pode desaparecer do dia para o outro, mais risco você está colocando o teu futuro. Por que o Tony Robbins é o Tony Robbins? Porque ele fala a mesma coisa desde a década de 70. Ele não colocou, ou desde a década de 80, ele não colocou a bandeira dele numa coisa que vai sumir amanhã. Cara, ele fala de relacionamento. As pessoas vão continuar tendo relacionamento. Ele fala de coisas que são seculares. Então, eu sempre procurei falar de coisas seculares. Eu tenho um livro chamado Oito Peis do Marque Digital que eu lancei, cara, em 2011. Faz 12 anos. O negócio ainda vende. Eu falo de Orkut lá. Mas a parte de coisas, de ferramentas... Fundamento, né? Exatamente. A parte de ferramenta é pequena, porque eu procurei escrever só sobre fundamentos, sobre processos, coisas que vão continuar. Mas você é um cara baseado pra caramba em fundamento. Por exemplo, alguns livros... E valores. E valores também, né? Alguns livros que eu vi você indicando em lives que são de fundamentos. As 22 leis imutáveis do marketing. Isso te chama atenção. Pô, imutáveis? Peraí, o que tem aqui? Fundamento Puro. Um livro de 120 páginas, cara. Fundamento Puro. É isso. As pessoas não podem se apegar à modinha. Por isso que eu falo... Eu levanto uma bandeira contra a dancinha. Que representa muito mais coisas, obviamente. Que é... Cara, se você gosta de dançar, beleza, vai lá e dança. Agora, você se forçar a fazer uma dancinha, que é uma parada que não faz parte de você, porque um menino que não entende nada da tua vida, não entende nada do teu negócio, fala que isso vai aumentar o engajamento, pô, velho, será mesmo, cara, que você tem que fazer isso? Será? Tenho certeza, cara. Então, é esse tipo de coisa, né? Cara, se liga valores, se liga fundamentos. Em 2015, 2013, eu entrei no mercado de infoprodutos e lancei o iJumper. Pô, pô, lá, os sete distos, blá, 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 aquela história toda. Aí lancei, 2013 eu não fiz sete, eu fiz os 800 e tantos mil, porque a gente vendeu barato, né? Aí depois, 2014, em março, eu lancei de novo, 2014, em setembro, eu lancei de novo, sete dígitos, sete dígitos, e em março de 2015, eu lancei de novo. Sete dígitos, e eu falei para a galera, a gente nunca mais vai lançar, adianta, esse foi o último lançamento. Eu estava pensando isso desde a turma 3, mas eu fui até a turma 4, a gente nunca mais vai lançar, para ter certeza. Por quê? Porque só a gente está ganhando dinheiro. A gente está ensinando uma parada tão complexa, que a gente está prometendo que um cara que vende calçados, lá na loja de calçados, cara, que não fez o segundo grau direito, se é que fez, acho que não é mais segundo grau, ensino médio agora, que não fez o ensino médio direito, a gente está ensinando para esse cara, tráfego, copy, como criar produto, como grava vídeo, como sobe o vídeo, tecnologia e tal, esse cara não vai conseguir fazer. 90% não consegue. E esse cara se acha burro, porque está tudo lá para ele, e ele é que não consegue fazer. Não, cara. O nosso papel não é ensinar, o nosso papel é fazer o cara aprender e executar. Existe um abismo entre essas duas coisas. Não é ensinar, ensinar é fácil, cara. Tinha um professor no ITO lá que ensinava. Não podia nada. Agora, fazer o cara aprender é outra coisa. Você tem que valorizar o cara, você tem que entender o cara. Você não tem que entender o que você sabe. Você tem que entender aquilo que ele tem, tem condições de aprender. E aí você adequa a tua linguagem. E a gente parou. Dois anos e meio, meu, a gente não tinha dinheiro para pagar a folha direito. Aí eu comecei a mentoria e tal, etc, para pagar a folha. Para daí encontrar um caminho, no final de 2017 eu encontrei o caminho de novo, que foi a emissão 8Ps. Isso que eu chamo de valores. porque em algum momento eu acredito, as minhas crenças estão muito confusas. Eu estou na busca ainda. Quando alguém pergunta, você acredita em quê? Eu estou buscando ainda. Estou buscando. Estou no meu caminho. Estou no meu caminho. Mas eu acredito que em algum momento a gente vai ser julgado. Isso para mim é tipo uma verdade para mim. A gente vai ser julgado. A gente vai chegar em algum lugar. Sabe, sei lá, se é no céu, sei lá, velho. Vai chegar. Que seja você sendo julgado pelos seus netos. Em algum lugar você vai contar as suas histórias e você vai ser julgado por elas. O que você fez? O que você deveria ter feito? O que você deixou de fazer? E eu não quero a história de que só eu ganhei dinheiro prometendo que os outros iam ganhar, ensinando uma coisa que de fato faria eles ganharem dinheiro, mas eles não estavam preparados para isso e eu ignorei esse fato. Eu não quero ter essa história no meu currículo. No meu currículo de vida. Eu não quero ter essa história. É isso que eu falo de valores. Por isso que eu falei princípios e valores, fundamentos e valores. Porque o mundo tem um leque de valores, um leque é uma falta, não um leque, uma falta de valores absurdo. Está faltando valores. Está faltando referência que transmita valores. Está faltando referências que as crianças admirem e que transmita valores para essas crianças. Cara, a gente está numa ausência de valores. As pessoas não sabem mais quem elas são, o que elas fazem, qual é o papel dela, o que é o certo, o que é o errado. A zona cinzenta está ficando muito grande. Tinha a zona que era errada, tinha a zona que era certa e tem uma zona cinzenta no meio. Essa zona está muito grande, está ficando enorme. Isso aumenta. Isso aumenta. Isso. Nós somos influenciadores. Nós atingimos muita gente. É a nossa responsabilidade a gente transmitir valores para essa galera. E eu vejo muita gente que se aproveita do potencial que a internet tem, que o Instagram tem, etc., só para fazer grana, mas não para passar valores. Um dos motivos que eu parei de lançar o iJumper é que eu descobri que eu estava indo na contramão daquilo que eu queria fazer. O que eu quero fazer? Distribuição de renda. Ponto. Porque quando você dá emprego, emprego é a melhor invenção do homem. Depois da roda e do fogo vai a terceira melhor invenção do homem. Porque quando você dá emprego, você dá dignidade. Como eu ganhei dignidade com 11 anos de idade. Eu ganhei dignidade, cara. Eu comecei a fazer coisas e começaram a produzir o meu dinheirinho. Essa dignidade ninguém tira de você. Isso te transforma em uma pessoa diferente. Quando você dá emprego, você dá dignidade. Só que, o que eu estava fazendo? Eu estava ensinando uma pessoa, uma pessoa, um indivíduo, a fazer uma coisa para ele vender, para ele tirar muito dinheiro ou pouco dinheiro de muitas pessoas, ensinando uma coisa que não necessariamente elas vão conseguir fazer, mas ignorando esse fato, trazendo esse dinheiro para ele e comprando uma BMW. Não tem nada de errado em comprar BMW. Não tem nada de errado com o dinheiro. O de errado é como ele vem e para onde ele vai. O dinheiro é apenas uma passagem e não é a parte mais importante do caminho. A parte mais importante está antes do dinheiro e está depois do dinheiro. Eu descobri que eu estava concentrando renda, não distribuindo renda. Eu falei, não, velho. Para tudo. Quando eu descobri isso, quando eu percebi isso e eu peguei toda a história da minha vida e que a minha vida veio de estudo, trabalho e distribuição de renda porque eu consegui distribuir renda do mundo um pouquinho para mim por causa do meu estudo e do meu trabalho, eu vi que eu estava fazendo o contrário e aquilo foi um soco no estômago. Eu falei, está tudo errado, velho. Para tudo. A gente nunca mais vai lançar esse negócio e ninguém entendeu. E eu tentei explicar, mas, cara, assim, eu não consegui ser convincente o suficiente em cima daquilo que eu estava pensando. Talvez eu nem tivesse muita clareza do que eu estava pensando. É por isso que eu falo, a gente tem que ter valores. se o mundo tivesse mais valores, o mundo seria muito diferente. Só que o cara que hoje está na internet, alguns caras, alguns casos, obviamente, os caras que estão hoje na internet que eu vejo, ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado em fazer grana. Cara, isso daí me irrita profundamente e por isso que eu sou meio contra algumas coisas, eu brigo contra esse tipo de coisa porque a gente tem um poder na mão, o poder de transmitir uma palavra, transmitir uma ideia só que tem uma galera que transmite em cima do interesse próprio e não em cima de fato daquilo que o poder que lhe foi dado. O famoso com grandes poderes vem grande responsabilidade. Nós temos poder, então nós temos que ter uma responsabilidade muito além da gente. É olhar para o outro cara e falar, eu não vou te ensinar alguma coisa, eu vou fazer você aprender e para fazer você aprender eu tenho que estar no teu nível de linguagem, não no meu. porque eu estou em outro jogo já. Perfeito. Isso tem 10 anos. iJumper, 10 anos, né? 10 anos. Ou talvez um pouquinho menos de 10 anos. Eu comprei a iJumper. 2013, né? 2013. Eu vou te confessar uma coisa, Conrado, meu irmão. Eu comprei a iJumper em 2014, paguei em 12 parcelas no cartão da Larissa, minha esposa, que na época era a minha namorada, e eu, Joel, que não me considero um cara que tem dificuldade para entender as coisas, eu não terminei teu curso, porque eu achei muito difícil, cara. É muito difícil. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo entender o iJumper, mas não porque o iJumper é difícil, é porque eu não tenho repertório. Isso. Você não estava preparado. Eu não estava preparado para aquele negócio. E aí eu lembro que eu comentei isso com a Larissa, eu falei, Larissa? Ah, eu comentei com outro amigo meu, que é o Rafael da Volpilates, que é sócio do Kenner, que estava sentado aqui. Eu comentei isso com o Rafa, ele falou assim, Joel, vamos fazer o seguinte, me dá senha, e eu também estudo e a gente conversa sobre o iJumper, e eu falei, cara, Rafa, eu não estou conseguindo entender a iJumper, cara. Olha o tanto que você teve de construir repertório nesses 10 anos para hoje você saber o que eu estava falando lá. Eu não entendia e eu falava, cara, estou precisando de muito, estou precisando de muito, eu não tenho repertório e, pô, na época era um curso, pô, na época eu não tinha tanta grana, eu paguei em 12, então eu estava lá ralando. Eu quero que a gente faça um jump para 2023 agora, um iJumper para 2023. Hoje, qual é o teu negócio? Que tamanho que ele está? Está distribuindo renda? Como é que você está fazendo com a galera? Eu quero que você conte a tua escola, eu quero que você, eu sei um pouco, não, não sei um pouco, sei bastante, mas eu quero que você conte a tua escola, o que você está fazendo com a galera. Dessa tua visão lá de 2013, o que está hoje? o que os teus valores fizeram 10 anos depois? Beleza, tem uma frase que eu ouvi uma vez que para mim é muito forte que é, por trás de toda empresa tem uma família, quando quebra uma empresa quebra uma família. Essa frase para mim é muito forte, que é exatamente isso. Então, hoje, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando pequenas empresas a virarem médias empresas. então pequenas empresas de 30 a 400, que há mês a gente está ajudando elas a sair desses platôs, esse monte de platôs que tem entre 30 e 400, tem platô de 50, tem platô de 100, tem platô de 200, tem platô de 350, 400, aí muda a tributação, aí o cara não consegue passar de média empresa, aí volta, aí divide. Cara, tem um monte de problemas ali. A gente ensina esses caras. Só que eu não ensino o cara a ficar milionário. O cara que quer ficar milionário, meu, ele nem chega em mim. Me erra, velho. Tá bom. Você pode ficar milionário. Tá bom. Mas não é esse o objetivo. Não é o mindset que você vende. É processo, gestão, lucro e você vai ficar milionário. Se você bobe, você vai ficar bilionário. Sim. Mas, desde que você tenha um processo correto, desde que você faça as coisas do jeito certo. Então a gente ajuda donos de pequenos negócios. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque quando eu ajudo um dono de um pequeno negócio, eu distribuo renda. Porque esse cara emprega mais gente. Porque ele precisa de gente. Não é o cara que pega um produtinho e sozinho, ele faz uma grana e tal. Ele é o cara bom de tráfego, ele faz copy e tal. Não tem nada de errado com isso. Está tudo certo. Cada um no seu modelo. Mas, para mim, esse modelo não funciona e eu não, pelo que eu quero do mundo, pelo que eu quero ser lembrado, esse modelo não funciona para mim. Eu quero distribuir renda. Eu quero fazer o cara que ganha 60 mil reais por mês, ganha 80. E esse cara está rico quando ele ganha 80. Nossa, começa a sobrar dinheiro demais na vida desse cara. Aí ele melhora um pouquinho para o mundo de vida, contrata mais um cara, contrata mais outro, aí ele vai para 120. Nossa. 120 mil reais por mês, o cara ganhava 40, ganhava 60. E tem uma galera aí, Conrado. Qual o tamanho desse mercado? É 98% das empresas brasileiras. A gente tem 19 milhões de CNPJs. 19 milhões. A maioria é MEI, acho que 13 milhões são MEI, é um número bem grande. E aí tem 2% de empresas maiores. Mas é tipo milhões e milhões e milhões. Isso que está registrado, porque tem um monte de gente que tem negócio que nem CNPJ tem. Que é uma galera, inclusive. Ela está tocando o negócio. E tem a esposa do cara. É muita gente. Órfã. É muita gente órfã. É muita gente que... Como é que era a administração? Não, escolas de administração na década de 80, 90, 2000. Era o quê? GV. Era o Sebrae. O Sebrae pega muito ali. Era micro. Ele não pega já o pequeno. Ele pega um pouco de pequeno, mas ali bem no início. Depois o Sebrae já não tem braço para isso. Porque é muita gente mesmo. Sim. Mas era o quê? FGV. Era o INSPER. Endeavor. Cara, eles fazem um baita trabalho. Mas numa linguagem que muitas vezes é inacessível. Cara, para o dono da padoca. Eu tenho lá, por exemplo, a Ana Cláudia. Cara, a Ana Cláudia... Eu adoro a Ana Cláudia. A Ana Cláudia é uma guerreira. Ela tem uma papelaria no shopping da Gávea do Rio de Janeiro. Ela entrou faturando 40 mil. Quando ela entrou no meu ecossistema, ela faturava 40. Cara, hoje, ela está faturando 170 mil por mês. Mudou tudo na vida dela. Tudo? Tudo. Laysa Leite tem um hotel chamado Hotel Parque das Fontes. Ela é uma das sócias. Fica em Beberibe. É um hotel bem grande. Ela entrou. O hotel tem um faturamento razoável, só que ela entrou, mas não dava lucro. Por quê? Porque vendia via CVC, via Booking. Então, não dá lucro. Só que ela entrou para aumentar a central de reservas. A central de reservas faturava 200 mil. Um hotel grande. 430 quartos. 250 colaboradores. Hotel grande. Isso é uma parque das fontes. Beberibe Ceará. Ela entrou para aumentar a central de reservas em dois anos. Ela saiu de 200 mil mês na central de reservas. Venda direta para o consumidor para um milhão mês. Cara, ela fala. Conradção não mudou a minha vida. Você mudou a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha família estendida, a vida dos colaboradores. Todo mundo. Isso é que me faz todo santo dia acordar e falar yes. Vamos para cima. Porque não é que a gente está ajudando empresas a ganhar dinheiro. Cara, a gente está mudando. A gente estava casamento, cara. Tem o Jorge Ribeiro. Exato. Exato. O Jorge Ribeiro tem uma empresa de informática. Ele entrou no nosso sistema faturando 30 mil. Hoje, ele está faturando 400. 450. Um ano e pouco depois. Ele está indo para um ano e meio agora. Um ano e dois meses, mais ou menos. E, obviamente, ele era vendedor, a mulher do financeiro. Embate. O tempo todo. Embate, 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 embate. Casamento atrito, atrito, atrito. Quando eles vieram para dentro do nosso ecossistema, ela entendeu o que ele estava falando, ele entendeu o que ela estava falando, eles começaram a trabalhar juntos, entrou em cadência e tal, começou a crescer a empresa. Cara, a vida está ótima para eles agora. Quais são os parafusos que você aperta? Quais são os pilares dessa tua metodologia? Cara, tem muita coisa. Mas, porque tem a área de finanças também. Vamos falar a área aqui, que é a área que eu entrego. Eu sou o head. Marketing, comercial 1, comercial 2. Ponto. Marketing, atrai oportunidade. Comercial 1, vende, presta oportunidade com a maior taxa de conversão e um ticket médio aceitável ali para ganhar o cliente. Comercial 2, recorrência de vendas, vende de novo, vende de novo, vende de novo. O dinheiro começa no comercial 2. Depois é que a gente vai trabalhar comercial 1 e depois vai trabalhar marketing. Quando o cara entra, a gente não fala de tráfego para ele. Ah, vamos fazer campanha no Google. Não. Se bobear, o cara passa seis meses dentro dos nossos programas e ele não coloca a mão no bolso para tirar dinheiro. Mas ele vende mais para o cliente que ele já tem. Mas ele aumenta a taxa de conversão do lead que está chegando. Mas ele aumenta a ticket médio. Mas ele faz programa de indicação. Um monte de coisas que são oportunidades que estão na empresa dele, mas ele não consegue ter o olho treinado para ver. A gente enxerga. Isso é a melhor eficiência do cara. Isso, cara. E aí esse cara começa a ver lucro. Porque as empresas acham que eles vão ganhar mais dinheiro quando eles venderem mais. Não. Eles vão ganhar dinheiro quando eles lucrarem mais. É muito diferente. O cara pode vender um milhão, mas se ele não lucra nada, ele vai quebrar. Ele pode vender 100 mil. Se ele lucra 50%, ele cresce. 50 mil todo mês do caixa. Ele cresce, ele cresce, ele cresce rápido. Então o que a gente ensina para o cara é primeiro ter lucro, aumentar a eficiência, vender mais para o cliente, etc. Depois a gente ensina ele a aumentar o faturamento. Porque quando ele aproveita as oportunidades internas, ele já vai aumentar o faturamento. Só que vai aumentar o faturamento com lucro. Depois é que a gente vai fazer tráfego. Seis meses depois, às vezes dez meses depois. Às vezes o cara passa um ano e não faz tráfego. E o teu trabalho é para produto e serviço? Produto e serviço, sim. Negócios locais, ou indústria também. A gente trabalha muito com indústria, mas a gente não pega, por exemplo, o cara que não tem negócio. Ele quer montar um negócio. Putz, não, não serve. Porque a gente ajuda o cara a vender mais na empresa que ele já tem. Então vamos saber. Para quem está começando um negócio não é... Não é, exatamente. É para quem já tem um negócio. O nosso cliente, em média, ele tem 40 anos, homens e mulheres bem divididos. Ele tem uma empresa há três, quatro anos, no mínimo. Tem gente que está com uma empresa há 50 anos, que está lá. Não é pouca gente. Tem gente que come com uma empresa há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Ele tem lá seus dois, três colaboradores. Ele não é grande. Ele fatura de 30 a 300 mil. 90% está ali e 10% acima de 300 mil. Tá bom. Esse é o nosso público. É esse cara que a gente gera um valor, assim, absurdo. E aí a gente tem um monte de programa. Então tem programa, por exemplo, que tem a área de treinamentos e a área de consultoria. A área de consultoria, a gente acompanha o cara. Então a gente tem um consultor que fica implementando um método. É um processo, é um fluxograma. A gente põe... Porque a pequena empresa não tem processo. A gente implementa um processo. Cara, o processo é esse, funciona, vamos implementar. Então ele implementa um processo de marketing venda. Ele tem processo financeiro, gestão de pessoas, etc. Só que a gente tem área de treinamentos também. Então tem os treinamentos online, que eu dou ao vivo. Os treinamentos presenciais. Ok. E, cara, tá voltando a crescer de novo. E a gente tem a Universidade Corporativa, que é a UCW. Universidade Corporativa We Believe. Ali ele vai ter... Cara, e aí, eu olho assim e falo, putz, a Universidade Corporativa tem por aí, legal, bacana, mas tem uma coisa que raramente tem, aula ao vivo. Porque quando você entra na universidade, você tem aula ao vivo. Você pergunta pro professor. O professor vê se você tá entendendo ou não. Certo. E tem muita coisa gravada, lógico. Então, na Universidade Corporativa, todo dia, de oito às nove e meia da manhã, tem aula ao vivo. E fica tudo gravado. E tem mais os cursos de Instagram, de Google, de LinkedIn, etc. Quando você fala todo dia, você tá falando... De segunda a sexta. Você tá falando em real. Segunda a sexta, aula ao vivo. Aula ao vivo. Todo dia... E o cara pergunta pro professor, tem interação. Tem interação, o professor responde, às vezes passa exercício, aula ao vivo. Segunda-feira é gestão de pessoas. Terça-feira é aula de vendas comigo. Eu treino todos os times comerciais de todos os clientes. Fica uma sala no Zoom enorme. Você treina o time comercial? Treino o time comercial. Bota teu time aqui. Ah, eu não. Bota teu time aqui. Abre uma sala no Zoom especial. Todos os vendedores de todos os clientes. A gente tem mais de 500 clientes hoje nesse programa. Entram. Eu treino o time comercial uma vez por semana. Ensino a fazer rapor, fazer epsel, usar gatilho, tudo. Eu, eu, pessoalmente, eu vou lá e treino. Terça-feira. Quarta-feira, gestão financeira. É com a minha sócia, Renata. Ela é uma financeira assim, cara, faca na caveira. Ela que vai... Ela, pessoalmente, ela vai lá e dá aula. Quinta-feira é comigo de novo. Chama papo de dono. É gestão. Ali é ensinar o cara a ser dono, pensar como dono, modelo mental de dono. Cara, aí é tira porra de bomba. Ali é pancadaria. Cara, como ser dono. Mindset. É gestão. Como é que você gere você mesmo? Como é que você gere o teu negócio? Qual é o jogo do milhão? Qual é o jogo do bilhão? É um jogo diferente. Eu não estou lá, mas eu estou estudando ele. Jogo do milhão é esse aqui. É tipo, você explica a modelagem de negócio. Modelagem de negócio. QPI ferramental, dashboard, essas coisas. É, eu não entro tanto no tático e operacional. Eu fico mais no estratégia. Tá bom. E mentalidade do dono. Cara, como é que um dono pensa? Você tem que aprender a ser dono. Você não pode ser paternalista, tem um negócio, tua família depende disso. Todas as famílias dependem disso, teu negócio. E na sexta-feira é marketing. Então, na segunda-feira, o cara escreve o RH dele. O RH dele faz lá. Uma vez por semana, o RH dele tem uma aula. Gestão de pessoas. Tá bom. Na terça-feira, ele coloca o time comercial e o gerente comercial. Tá bom. Eu treino. Na quarta-feira, ele coloca o financeiro dele. Na quinta-feira, ele vem pra aula. Na sexta-feira, ele coloca o cara do marketing dele. Segunda, sexta, toda semana. Há dois anos e meio. Então, é um lifelong learning. Lifelong learning total. Total. E raramente repete conteúdo. Cara, como é que faz pra galera... Primeiro que eu já vou botar minha galera. Fim. E como é que faz pra galera que tá vendo o podcast ouvindo o podcast e se inscrever? Por onde que vai? Cara, conrado.com.br barra Joel. Então, Conrado. Link agora na descrição, certo? QR Code na tela. QR Code. Conrado.com.br barra Joel. Cria um, cria um. Com QR Code na tela, link na descrição, link também na descrição do... do Spotify. Cara, eu quero um corte... Malu, eu quero um corte desse trecho da explicação dessa escola pra soltar no feed do JJ Podcast, nos stories do JJ Podcast. E... Cara, vou fazer um barulho com isso aí e botar tudo quanto é lugar. A galera tem que saber disso aqui. Quanto custa isso? Custa... Meio salário mínimo por mês. Então... Todo esse programa? Tudo. Durante um ano, 500 reais. É menos de meio salário mínimo porque o salário mínimo tá 1.200, vai pra 1.300, né? Sim. É menos de meio salário mínimo por mês. Então, e você inscreve seis pessoas no teu time. Que geralmente é o que a gente viu que é a média contando com o sócio das empresas. Se o cara tem 20 pessoas, beleza, aí ele compra mais os logins lá, sabe, muito barato. Tá bom. Mas a maioria das empresas que a gente tem lá tem seis pessoas. São dois sócios, geralmente marido e mulher e mais dois, três, quatro colaboradores. Se o cara tiver mais, ele já ganha mais dinheiro. Então, a gente fez um preço pra que esse cara que tem até seis pessoas no time contando com ele e o sócio consigam pagar com muita tranquilidade. Nossa, mexe muito o ponteiro do negócio. Detalhe, recorrência no cartão. Então, nem ocupa o cartão do cara. Todo mês, não pega o limite do cara. Não pega o limite do cara. Então, olha aí, galera, não pega teu limite 500 reais por mês, você coloca até seis pessoas, você coloca teu time, você e tudo aquilo que você falou nos últimos dois anos tá lá. Tem um repositório de conteúdo. e outra, eu vou lançar, não sei quando que a pessoa tá escutando esse podcast aqui, mas eu vou lançar, cara, o meu curso de vendas. E eu vou te falar, velho. Você já imagina. Você vai falar assim, conteúdo brutal. Brutal. Você já imagina. Vai ser, cara, vai ter simulação, eu vendendo pra você, e aí vai ter os atores, né? Sim. Cara, eu vou pegar todo o Cop Samurai que eu fiz de gatilhos mentais e vou regravar tudo com todos os novos conhecimentos que eu tenho hoje. Eu vou ensinar como o cara vende no palco, eu vou ensinar como o cara vende um a um, telefone, WhatsApp, reunião em grupo. Cara, e como é que o cara faz perguntas, como que ele apresenta benefício, como é que ele quebra objeção. Vai ter uma lista de objeções com todos os textos, as opções pro cara quebrar aquela objeção. Ah, objeção de preço, tá caro, como que você contou nela? Objeção de vai demorar muito, objeção de não confio, objeção de não sou capaz, objeção... Vai ter tudo isso daí. Vai ser um curso que eu vou demorar de quatro a seis meses entregando. Gravando. Gravando? Vai ser gravado, vai ter o long-diff também. Você vai ficar seis meses, quatro, seis meses gravando? Gravando. Gravando. Pela minha agenda vai ser por aí. Vai ser entrega. Teve um curso que você fez uma vez, eu não lembro qual era, que você foi até um espaço que era uma casa inabalável. Você foi nessa pegada também, né, Di? É, é isso aí. Eram seis módulos, cada módulo, eu aluguei uma mansão no Airbnb e gravei dentro dos espaços da mansão. Cada módulo. Então, cada módulo do Inabalável, que é um curso comportamental de força mental, eu lembro. Ele tem, ele tá gravado em uma casa diferente de Airbnb. A gente pegou casa na montanha, pegou casa na cidade, pegou casa, cara, foi, assim, brutal. Foi por aí, eu demorei uns quatro meses gravando. Eu lembro. Vai ser isso. Copa Samurai é violento, cara. Então, gente, só o último recado. Ah, e outra coisa, esse curso vai ficar dentro da Universidade Corporativa. Então, se o cara paga 500 reais... Tá lá dentro. É, não é um curso que o cara vai pagar 5 mil reais pra fazer. Não. Ele vai pagar 500 reais por mês e, uma dada hora, ele vai aparecer um curso lá. A gente vai gravar um curso de finanças pro negócio com a própria Renata. Pra pequena empresa, voltado pra pequena empresa. Empresa que fatura de 30 a 400 mil por mês e algumas que faturam mais, mas que estão com o comercial financeiro desorganizado. Vai estar lá. Vai estar lá dentro. 500 reais por mês. Vai estar lá dentro. Então, a gente tem as trilhas, né? Então, eu quero... Sabe o que a gente vai ter também lá? Daqui, acho que uns 4, 5 meses, a gente consegue fazer isso. O cara vai fazer uma anamnese. Ele vai botar o cargo dele. Eu sou analista de mídia social. Beleza. Aí, ele vai ter uma anamnese que é só pra ele. Só pra quem é analista de mídia social. Pra gente identificar os gaps dele. A gente vai falar o seguinte. Cara, você tem gap nisso. Você não sabe mexer no Canva. Você não sabe ler uma métrica de Instagram. Mas você sabe fazer isso, isso. E você tem uma boa noção de layout, design. Então, você não precisa assistir essas aulas. você vai assistir só essas daqui. E a gente vai criar uma trilha pra ele em cima daquilo que ele não sabe. Não daquilo que ele sabe. Pra ele não perder tempo. Então, você vai assistir primeiro isso, que é prioridade. Depois isso. Depois isso. Depois isso. É isso aqui. E aí, o cara vai assistir. No final de cada aula tem prova, exercício. E ele vai ter nota. Essa nota vai pro dashboard dele que o dono da empresa consegue ver. E daí, o que a gente vai ensinar pro dono da empresa? Dependendo da nota do cara, dá um aumento pra ele. Então, a gente vai ensinar isso porque tem a parte do dono. Dono da empresa. Vai ter nota. Dependendo da nota que o cara tirar, você dá um aumento pra ele e você já fala isso pra ele. Porque é isso que vai motivar ele a aprender. E quanto mais ele souber, mais ele vai entregar. Quanto mais ele entregar, mais dinheiro você vai ganhar. Ele vai entregar o negócio certo. E mais dinheiro você vai ter pra pagar um aumento pra esse cara. É bom pra todo mundo. Conhecimento ligado a trabalho. Lembra? Conhecimento, estuda e trabalha. É isso. Por que contei a história inicial? porque tudo aquilo, tudo aquilo que eu vivi é o que fez o que eu entrego hoje. Não tá desconectado. Cara, é estudo e trabalho. Você estuda, você trabalha e você muda a vida de você e da sua família. Acabou. Ponto. Acabou. Você não tem que descobrir um método mágico, você não tem que descobrir um método secreto, você não tem que descobrir. Você tem que estudar e você tem que trabalhar. No delta. No delta, na década. Na década. Nas décadas. Nas décadas. É simples, cara. Tem uma frase que eu gosto muito que é, não é uma frase, é uma situação, é um contexto. Muita gente acha que o herói é aquele cara que vai pro meio da floresta, mata um leão, falar em matar leão hoje é politicamente incorreto, mas é só uma analogia, traz o leão pra dentro de casa mostra pra aldeia e ele vive a vida inteira daquela cabeça empalhada do leão e falando que ele é o herói por causa daquilo. Ele fez isso uma vez. Esse cara pra mim não é o herói. Esse cara não é o herói. O herói pra mim, o verdadeiro herói pra mim é o sujeito que durante 40 anos ele acorda 5 horas da manhã, ele leva o filho pra escola, ele vai trabalhar, ele tem dois empregos, ele volta 10 horas da noite pra casa, ele cuida da família, ele dorme e no dia seguinte ele faz tudo de novo. Durante 40 anos. Esse cara é um puta herói. Muita gente poderia desistir, ele também já teve vontade de desistir centenas de vezes, mas ele olha pro filho dele, ele olha pra mulher, ou a mulher olha pro marido e olha pro filho e fala, beleza, meu ônibus tá atrasado, deixa eu correr, senão eu vou perder. Simples, esse cara é o herói, eu ajudo esse cara, eu honro esse cara, eu admiro esse cara, eu não tenho nada contra o cara que vai lá e mata o leão e empalha o leão, só que esse cara não se conecta comigo, porque esse cara não tem consistência, ele fez uma vez, cara, faz isso 40 vezes, 50 vezes, 200 vezes, aí eu vou começar a respeitar você. mas se você fez isso uma vez, velho, uma vez, cara, sorte, cara, você deu sorte, você não fez aquela parada na real, mas quando você faz, quando você é 17 vezes campeão, não esquece, né? Eu esqueço, você acha? você acha que eu esqueço. Você sabe que o grande clique da minha vida foi num evento teu, né? Por quê? O grande clique da minha vida empreendedora, que foi assim, eu estava num evento seu e 2016, que era 8P Live, 8P Live, 2016, 8P Live, e aí tinha uma turma, teve um almoço e tinha uma turma, eu acho que eu, eu estava lá numa turma VIP que tinha um almoço contigo, alguma coisa, ou você foi nas mesas? Eu fui nas mesas. Você foi nas mesas, né? E aí, meu, você tinha um rapaz, cara, muito legal, que trabalhava com você, pô, de óculos, que era o cara que estudava junto com você, é, Lucas, Lucas, Lucas Verselino, Lucas Verselino, e ele sentou na minha mesa, a gente sentou assim, ele olhou pra mim e falou, e aí, cara, pô, legal, qual é o teu nome? Eu falei, pô, meu nome é Joel, pô, Joel, é mesmo, Joel, o que você faz? Pô, então, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu não gostava muito de falar que eu era do Instituto Neymar, porque mudava um pouco a percepção, né? Você fala, trabalho com o Neymar, trabalho com o Neymar, então eu falei, não, foi Joel, né? Eu não queria aquilo, entendeu? Eu queria... Tem que saber quem você era mesmo. Eu queria saber quem eu era. E aí, ele falou, pô, Lucas, mas tá bacana, e o que você vai fazer aqui? Pô, eu trabalho com desenvolvimento humano, e tô aí, né, meu? Eu não sabia falar direito. Eu tava num momento obscuro, assim. E a tua história? Como é que é a tua história? Sei lá, o moleque foi iluminado pra me perguntar aquilo. Não é possível. O Lucas é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. E ele falou, pô, minha história é que eu fui... Eu fui atleta, tal, de natação. Aí ele mandou um assim, ó. Mas atleta o quê? Federado? Aí eu falei, não, cara. Pô, não. E fui atleta profissional. Campeão brasileiro. Ele, campeão brasileiro? Aí eu falei, cara, 17 vezes. 17 vezes! E eu lembro que ele te chamou na mesa, e ele falou, Conrado? E aí foi assim, ó. E aí eu comecei a falar, pô, já foi ranqueado o sétimo do mundo, tal. Aí ele te chamou na mesa, falou, Conrado, você sabia que o Joel, sétimo do mundo... Aí você falou assim, eu lembro do que você falou. Você falou assim, então você quer dizer pra mim que uma pessoa a cada... Um bilhão de pessoas a cada sete, tá você. Ali, cara. Foi ali. Eu falei, putz, é aqui, cara, que eu tenho que ficar. Porque eu tava indo numa competição, eu tava no lugar da anta. Eu tava no lugar das antas. E aí eu falei, é aqui. Foi aí que nasceu, cara, performance. São as minhas medalhas. E é o que eu vivi. Cara, eu sou campeão. E aí eu comecei a... Começou a emergir a minha história. E aí eu decidi ir lá. Eu não tinha a menor ideia. Foi a música do Superman lá, do Gilberto Gil. Foi os três segundos. Foi ali. Eu falei, é aqui. O que você vai fazer? Não tem a menor ideia. Eu só sei que é aqui. Aí beleza. Passou um ano. Eu encontro você no evento do Kim. Essa a galera tem que saber. Ele tava assim, sentadinho. Era o Joel Moraes. E ele deu uma palestra. Todo mundo esperando ele e tal. Ele senta do meu ladinho e faz assim. Até quando, Joel, você vai ser o cara do cara? Você lembra dessa, cara? Eu falei, puta que... Pei! Até quando você vai ser o cara do cara? Você não falou, deixe de ser o cara do cara. Você é um burro porque você é o cara do cara. Você me perguntou, até quando você vai ser o cara do cara? Eu falei, nossa, amor. Cacete, cara. Ferrou, 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 ferrou. Eu não esqueço, pô. Porque aquilo penetrou minha alma. Aquilo tá em mim. Então, eu tive tantos momentos com você, cara, que você foi soltando, soltando, Conrado. E no começo aqui desse bate-papo, eu me emocionei muito. Porque, cara, eu tive um momento da minha vida, eu tava muito mal, Conrado. Mal, cara. Eu tava mal de grana. Eu tava com uma dívida de 150 mil reais, que na época parecia que era um bilhão e meio de reais. Não tinha como pagar. Eu tava com 22 quilos a mais do que você tá vendo hoje. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento com dívida, meu nome sujo. E eu tava perdido, cara. E aí minha autoestima tava lá embaixo, e eu perdi minha identidade. E sabe o que que eu encontrei? Quando eu tava perdido? Eu encontrei teu canal. E eu vi você explicando umas coisas e eu fiquei 2012 inteiro vendo o teu canal à noite. Porque eu chegava da faculdade, 11h30, comia qualquer coisa e falava, eu vou estudar. Em 2012, em alguns momentos também, eu dormia com a luz acesa. Meu irmão tá aqui do lado, ele lembra disso. E eu vi você, e eu vi o tanto que você ajudava, 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 ajudava. Eu falei, cara, esse cara tá me ajudando, ele tá me tirando da merda. Você me tirou da merda, cara. Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro no que eu tô te falando, mas eu vou te falar de novo. Você me tirou da merda, cara. Eu tava na merda. Eu tava perdido, cara. Você tá conseguindo ser claro? Porque... Eu tava perdido. E eu te encontrei na internet, cara. Então... Porque eu já tive isso também. Eu já tava na merda e alguém foi e me resgatou. E o cara que me tirou da merda sem me conhecer foi um cara que um dia me mandou uma mensagem e falou, vem no meu evento, você é meu convidado. E eu falei, cara, por que que você... 2016, tá? Por que que você me trouxe aqui? Você falou assim pra mim, ué, a gente não é amigo? Você me falou isso em 2016. Em 2017 você falou você é o cara do cara. Em 2017 você me colocou no teu palco. Em 2017 você falou pras pessoas lembrarem meu nome. Em 2018... Você foi fazendo tantas coisas, cara, por mim. E... E eu deixei essa pergunta pro final, porque você falou que ia revelar o motivo que você só veio aqui agora. Eu não contei pra você, né? Não contou. Quando você me convidou pra vir aqui... É, eu tô ligado. Difícil, cara. Difícil. Quando você me convidou pra vir aqui... Tava na pandemia. A minha empresa era uma empresa de evento presencial. Cara... A gente tava muito mal. Porque eu tava com uma estrutura pesada. Eu tava investindo tudo pra crescer. Então, de ano em ano, foi assim. No ano a gente faturou um milhão. No outro ano, três. No outro ano, oito. No outro ano, quinze. 2019. Deu dois... Eu não tava com caixa. Eu tava com pouco caixa porque eu tava investindo pra crescer. Eu tava sendo agressivo. Só que eu não contava com uma coisa chamada pandemia. Que em março, simplesmente, o ano que a gente ia fazer 30 milhões em 2020 simplesmente inviabilizou o meu negócio. E eu tava com com pouco caixa, custo muito alto e a minha empresa quase quebrou. Bicho. Eu tive que fazer... Não é nem mágica. Acho que mágica... A gente teve que fazer um movimento muito grande. Teve um dia que eu mandei 22 pessoas embora chorando que nem um bebê, cara. Pessoas que eu admirava, cara. No mesmo dia? No dia 14, a gente teve a pandemia. No dia 17, eu mandei todo mundo pra casa. No dia 22, eu mandei 22 pessoas embora. Uma sexta-feira. Eu chamei todo mundo no Zoom porque tava todo mundo no home office. Eu tava no Rio com a minha mãe. 22 de março de 2020. aquele pandemônio. Ninguém sabia que tava acontecendo direito. Eu falei, cara, eu não tenho caixa. Eu vou mandar esse pessoal embora enquanto eu tenho caixa pra pagar a rescisão. Porque daqui a pouco eu vou mandar embora sem pagar a rescisão. E aí eu, bum, mandei embora. Paguei a rescisão de todo mundo. Falei, cara, vocês estão com algum dinheiro agora. Fiquem em casa. Segure esse dinheiro. Não gasta. E agora eu vou ter que tocar aqui. 22 pessoas embora. Eu chorei muito. porque eu fiquei muito triste. Então, o que que eu ensino? As pessoas a terem uma empresa de sucesso. Naquele momento, em 2020, eu não tinha uma empresa de sucesso. Eu tinha uma empresa quase quebrada. porque eu cometi erros. Porque eu não fiz caixa. Porque eu estava muito agressivo. Querendo crescer rápido demais. Crescendo a qualquer custo. Botando grana, botando grana, crescendo, crescendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí a pandemia veio pra me mostrar o quão arrogante eu estava sendo. O quão imbecil eu estava sendo. E você me convidou para o podcast. Falei, cara, eu não seria legítimo se eu for lá. Eu te falei, segura, daqui a uns dois anos eu vou conseguir ir. Dois anos. Agora não dá. E você falou, tudo bem. Você está falando, beleza, não vou nem perguntar, tudo bem. Ok. Agora não dá. Não tem como. Não dá. Não tem como. E eu sumi das minhas sociais. Conteúdo gravado sobre vendas, porque isso é uma parada que eu sei fazer. Eu não falava para as pessoas como ter uma empresa de sucesso. Eu falava para elas como vender. É diferente. Porque vender a gente vendia. Só que a gente fazia um monte de bobagem. A gente não estava lucrativo. E aí eu falei, eu tenho que eu tenho que cobrir meus gaps. Tem gap. Deu errado a parada. Ou quase deu errado. Só não deu errado porque eu contratei a Renata, que hoje é a minha sócia. Sim. Pessoa firme. Cara, financista sem nível hard. E ela cuidava das contas e eu cuidava das vendas. Ela cuidava das contas e eu cuidava das vendas. E a gente começou a fazer a dupla ali. E começou a falar, segura, não deixa o dinheiro sair. A galera chegava lá, ah, eu quero comprar outra coisa. Não. Não, não. Arramou briga com a empresa inteira. Inteira. Todo mundo, o nego me ligando, falando, a Renata vai destruir essa empresa. Falei, cara, você não está entendendo. Você não pegou, né? Você não pegou quem está quase quebrando e ela que está salvando a parada. Você não está entendendo, né? E aí, cara, dois anos ali, dois anos, dois anos, 2020 inteiro, 2021 inteiro. Aí a gente estabilizou. Ano passado, e aí, valores. eu vendi cinco eventos presenciais no Legacy, lá em 2019, 2020, iníciozinho, e vendi duas imersões. Eu vou entregar essa parada presencial. Eu entreguei em 2020 tudo online, entreguei em 2021 tudo online, em 2022, a gente pegou três milhões de reais, cortando todos os custos, entregou sete eventos presencial para a galera que já tinha recebido em 2021 e 2020 online. E eu falei, não, esses caras compraram presencial. Foi isso que eles compraram. A gente vai entregar presencial. Ponto. Acabou, não tem conversa. Em 2022, a gente entregou os sete eventos presenciais. Aí sim, com lucro, beleza, terminamos lucrativos. Agora, beleza. Agora eu posso vir aqui. Entendeu? Isso que eu falo, existe um, existe uma falta de valores muito grande porque as pessoas não pagam suas próprias contas. E eu não estou falando da conta financeira. Eu estou falando da palavra, da conta moral, da conta moral. Eu não posso vir aqui cantar de bacana e falar como você tem uma empresa de sucesso que a minha empresa estava quase quebrando. Não posso. Essa conta é alta demais, cara. Não dá para pagar essa conta. Não dá para prometer que vai entregar presencial e entregar online e falar que está tudo bem. Não, velho. Você vendeu presencial. Te vira. Se você não tem caixa, você cometeu erros, cara. Arruma e entrega. Em 2022, a gente encerrou o ciclo que começou com o grande erro de 2019 e um pouco de 2018 também. De crescer a qualquer custo por arrogância. Por arrogância. Ponto. Não tem outra palavra. Você consegue dar uma direção orientada, conselho, dica para o empreendedor que está te ouvindo e que pode ser que ele não perceba que ele quer crescer a todo custo. Pode ser que ele está confundindo a arrogância com a ambição. Não, você não está ambicioso, você está arrogante. Você consegue fazer isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Estou te perguntando isso? Porque eu me fiz uma pergunta. Agora. Será que eu não estou assim? Será que eu também não estou nesse momento? Será que também eu estou confundindo... Será que eu também não estou confundindo? Eu fiz essa pergunta eu acho que eu fiz para mim. Porque eu estou com um cara aqui que eu admiro e eu quero te ouvir. É muito difícil você, como se diz, né? Enxergar o rótulo estando dentro da garrafa. É muito difícil. Eu diria impossível, né? Então você tem que escolher algumas pessoas para confiar e a escolha. Eu escolho confiar nessa pessoa aqui. Eu escolhi confiar na Renata. Por isso que ela virou minha sócia. Eu escolhi. Eu olhei, vi o que ela estava entregando, vi as coisas que ela estava falando. Ela estava me confrontando com relação a... cara, você está errado. Eu olhar e falar cara, é verdade. Eu entendi, eu estou errado mesmo. Ela me mostrou porque eu estava errado e eu escolhi. Eu vou confiar nela. Porque eu sou muito difícil de confiar nas pessoas. Eu tenho uma dificuldade enorme. Enorme, enorme. Quando eu confio em alguém e falo, meu Deus, consegui. Consegui confiar em uma pessoa. Nossa, como... Que bom. Eu escolhi confiar na Renata. E aí eu escolhi ouvir a Renata. Então a primeira coisa é escolher algumas pessoas que têm um motivo para ser confiáveis e confiar. E acabou. Confia, escuta. Porque tem um monte de gente, cara, que vai falar um monte de coisa. Bicho, assim, legal, obrigado, né? Valeu, mas... Cara, não dá. Você não sabe das minhas batalhas. Tem que escolher algumas pessoas. Não é uma pessoa, são algumas pessoas. E aí essas pessoas vão ser o teu board pessoal. E você vai se reunir e falar, galera, seguinte, pá, 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 pá. E aí eles vão dar, você vai trazer para você. Essa é a primeira coisa. Tem algumas pessoas que eu escolho confiar. Eu escolhi. Vou confiar nessa pessoa. Primeira coisa. Segunda coisa é nunca se vender. iJumper. Eu estava me vendendo. Eu estava negando os meus valores. O meu valor é distribuição e eu estava concentrando. O meu valor é fazer os outros conseguirem fazer, fazer os outros aprenderem, eu estava só ensinando. Eu estava me vendendo. Quando a gente entende quais são os nossos valores, a gente vai mais devagar. Porque você não vai ser permissivo. Você tem a coisa que você vai falar, não, isso aqui não faz parte dos meus valores. Pô, mas é uma oportunidade, é uma parada legal, dá dinheiro e tal. Cara, mas não faz parte de mim. Tipo, me chamaram para fazer campanha política. Não faço, cara. Por um monte de motivos e não faz parte de mim, acabou. Campa a bebida alcoólica. Pô, eu não bebo, velho. Como é que? Já bebi. Eu já não bebo. Como é que eu vou fazer campanha a bebida alcoólica se eu não bebo? Não faz sentido. Pô, não vai dar grana. Mas não é a grana. É o julgamento lá na ponta. São as histórias que eu vou contar para os meus netos. Mas um dia eu fiz, mas você não bebe, vovô? Então, mas tinha muita grana envolvida. Porra, velho. Tá doido? Não faz sentido, cara. Então, não se vender. Uma outra coisa que eu vejo é o empresário tem muita energia. Cara, eu sou uma máquina energética. Eu acordo com energia, eu durmo com energia, eu estou o dia inteiro tendo ideia, o dia inteiro falando, o dia inteiro botando energia no meu time. e eu entendi uma coisa. Para uma máquina estabilizar, ela não pode ter muita energia. No início, para a máquina fazê-la funcionar, você tem que botar um nível de energia surreal. Cara, muita energia para fazer ela começar a rodar. Só que depois disso, quando a máquina começa a rodar, cara, se você começa a colocar muita energia, muita energia, ela começa a desestabilizar de novo. Aí você tem que arrumar tudo de novo. Então, o nível de energia de uma máquina tem que ser o suficiente para ela rodar na cadência e ela crescendo na cadência. Eu perdi vários times de pessoas. Por quê? Porque eu botava energia demais na máquina, a máquina desestabilizava e eu demorava um tempão para estabilizá-la de novo. Aí eu botava muita energia, a máquina desestabilizava de novo, eu levava um tempão para estabilizar de novo. Era isso. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Pô, mas eu tenho que botar um nível de energia certo na máquina, mas eu tenho muito mais energia do que isso. E aí? Aí a primeira coisa é, vou abrir vários negócios. Cara, não estou na hora de abrir vários negócios. Eu tenho que estabilizar um negócio. Eu tenho que fazer que o negócio funcionar muito bem sozinho na escala sem mim. Acabou. Então, abrir vários negócios não é uma missão. Aí eu descobri uma coisa. Eu não vou diminuir a minha energia, mas eu tenho que distribuir a minha energia. por que eu gosto tanto do Saúde, Família e Trabalho? Porque, na verdade, são níveis energéticos. Você coloca uma parte da sua energia na saúde, você coloca uma parte da sua energia na sua família e você coloca uma parte da sua energia no trabalho para você não desestabilizar a máquina nenhuma. Não dá para colocar muita energia na saúde, não dá para colocar muita energia na família, não dá para colocar muita energia no trabalho. Você tem que distribuir. e algumas vezes vai ser, sei lá, 30, 30, 40. Algumas vezes vai ser 10, 80, 10. Beleza. É que o cara tem 100, às vezes ele coloca 100 no trabalho. Isso. E aí a máquina estoura. Desestabiliza, cara. Então, quando você entende esses jogos, você começa a dozar a sua energia e aí você vai crescer muito. Só que você vai crescer muito na saúde, você vai crescer muito no trabalho, e você vai crescer muito na família e vai crescer muito no trabalho. As três coisas vão crescer e na soma é um crescimento de 200% ao ano. Mas se você cresce 200% ao ano em um lugar só, você está colocando energia demais. O restante está faltando e ali está desestabilizando. Está tudo errado. Eu aprendi isso e quem me ensinou isso foi a Cláudia. Putz, eu ia te perguntar dela nesse finalzinho, cara. Foi ela que me ensinou, cara. Ela exige isso. Ela passou por isso contigo. ela me conhece desde 2017. 2017, eu ainda estava perdido. A gente se conheceu em fevereiro. Em dezembro de 2017, eu encontrei o modelo da imersão 8P's. Então, ela pegou o perrengue, ela pegou eu perdido, ela pegou eu botando muita energia. Você estava cavalo lá. Qual foi o ano que você estava todo mês? 2018 e 2019. Em 2019, a gente fazia dois eventos por mês. Eu fazia BH São Paulo e o dinheiro Brasília. Cavalo, cavalo, cavalo. Então, energia, eu tenho muita energia. O problema é que eu estava botando em um lugar só. O relacionamento com a Cláudia não estava legal. Cara, eu levo ela para os eventos, ela é uma mulher que dorme cedo, eu ia até 3 da manhã. Tudo errado. Tudo errado. Não tinha como funcionar. Não tinha como funcionar. E por várias vezes, eu e a Cláudia, a gente quase separou. Por várias vezes. Caramba, Conrado. Não foi por uma vez só. Foi por várias vezes. Por quê? Cara, desalinhamento total, cara. Desalinhamento total. Conversei com um amigo meu outro dia, que é uma pessoa bem conhecida do mercado, não vou falar o nome, mas ele estava ganhando dinheiro e bem perdido. Sem lucratividade e tal. Eu falei para ele essa questão da energia. Cara, você tem que distribuir. Você tem que distribuir, não tem jeito. E uma outra coisa que eu falei para ele é, algumas vezes, a gente chega nos 40, 45, 50, às vezes 35, e a gente quer, entre muitas aspas, tirar o atraso de todos aqueles anos que você parece que não construiu nada. e aí, bicho, você fala, beleza, 40 anos de idade, velho, eu não estou ainda onde eu queria chegar. Eu vou acelerar e com 50 anos eu vou estar em um lugar muito alto. Você quer tirar 40 anos em 10. Desestabiliza a máquina, não tem jeito. E era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Ele tinha acabado de fazer 40 anos, ele ainda estava, ganhando dinheiro, mas não tanto, mas sem lucro, mas muito mais do que ele ganhava e ele estava acelerando nível hard, mas isso estava prejudicando um monte, ele estava fazendo umas bobaras, fazendo uns negócios com os mafiosos, uns caras meio bandidos, e aí estava devendo para o cara, velho, para, que isso, cara? Não, porque eu havia uma oportunidade aqui, eu não tinha grana, eu peguei a grana aqui, a oportunidade demorou demais, o cara começou a me cobrar. Cara, você está vendo que a tua vida está enrolada? Como é que você fala? Bagulho, né? Bagulho. Você está enrolado, a tua vida está enrolada, vida enrolada, vida complexa, um monte de problema, um monte de... Cara, diminui, velho, diminui, cara, calma, cara, cuida da tua mulher, cuida do teu filho, calma, bicho, calma, a vida é longa, aliás, uma frase que um amigo meu me falou, a vida é longa, a vida não é curta, todo mundo fala que a vida é curta, a vida não é curta, cara, a vida é longa pra caramba, se você se cuidar, ela vai ser mais longa ainda, a gente vai viver 120 anos, cara, em muito tempo, velho, para de querer tirar todo o tal do atraso, durante esses 40 anos, eu estava falando pra ele, você construiu muita coisa, você estava se preparando pro momento que você está, não põe tudo a perder agora, você construiu coisa pra caramba, você estava cavando, 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 botando, fincando, aí agora, você fala, puta, 40 anos depois, nossa, eu tenho que acelerar, não cara, continua fazendo como você estava fazendo, estava dando certo, estava tudo certo, cara, continua, não quer dizer que você vai ser lerdo, mas quer dizer que você vai botar o nível de energia que é pra ser colocado, não é mais, porque desestabiliza a máquina, não perde tudo que foi construído, você já construiu, está tudo bem, e esse cara entendeu, me agradeceu muito, talvez de vez em quando eu falo com ele pra perguntar como foi isso, mas eu entendi isso da pior maneira, eu entendi isso na chibata, eu entendi isso, bicho, deixa eu olhar a toa aqui, isso é o cara de chibata, é, eu, é, cara, doeu demais, e não é que doeu o fato da empresa estar com problema, não ter a legitimidade necessária, não foi isso que doeu, foi lembrar de todas as minhas dúvidas naquele momento, de olhar e falar, cara, será que de novo, de novo eu vou subir, vou cair, porra, eu fisita, caí, aí eu abri um cursinho, quebrei, aí eu fui fazer ijumper, larguei, será que vai ser de novo isso, será que esse é o meu comportamento, será que tudo que eu vim fazendo até agora não foi válido, não foi legítimo, eu fui repetindo um comportamento, cara, você vai pirando, você vai olhando, cara, tem muita coisa que eu não terminei, será que vai ser mais uma que eu não vou terminar? Tudo bem, tem um monte de coisa que eu terminei também, mas você não vê isso na hora, você vê só o problema, exato, e aí, e aí, aquilo foi um, talvez tenha sido o terceiro grande momento da minha vida, os 11 anos, a bolsa, talvez ter passado no Ito, foi um grande momento também, porque eu descobri que eu podia, e esse momento em que, é, cara, que eu entendi que eu tinha alguma coisa errada dentro de mim que não estava encaixando, eu tinha cometido erros idiotas por arrogância que agora eu tinha que consertar, eu ia consertar até o fim, até entregar os eventos, nem que eu entregar sozinho o evento, mas eu ia entregar aquela parada lá, e eu chorei não por causa do problema da empresa, mas porque eu lembrei de todas as minhas dúvidas na época, isso foi o mais duro, o mais duro não é quando você perde dinheiro, é quando você perde a esperança, dinheiro você consegue, esperança, bicho, quando você tira a esperança de um homem, cara, ele perdeu tudo, acabou, acabou para ele, e eu estava perdendo a esperança, eu estava me questionando, isso foi o mais doído, a empresa não foi doído, a empresa você recupera, você dá um jeito e tal, a esperança foi doída, foi muito doída, quanto tempo deu aí, negão? Deu uma hora e quarenta, caraca, uma hora e quarenta de resenha, gente, isso aqui é o Conrado, eu poderia ficar falando mesmo com você, eu sei, eu também, a gente tem que fazer versão 2, versão lado B, e, bom, eu tenho uma última pergunta para finalizar, aqui o podcast, e antes, para quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que te encontra? Conrado Adolfo, com PHO no final, acabou, 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 só isso, você curtiu o papo, velho, curtiu? Nossa senhora, o que você acha? É, foi só para ter o registro, Conradão, a última pergunta que eu sempre faço para a galera, é assim, se você pudesse, dar um recado, para 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, esse é uma mensagem de outdoor, ou seja, vai chegar, todo mundo vai ver, todos os países, vai estar traduzido em todos os idiomas, o algoritmo vai entregar para 100%, e, lá embaixo, olha, eu, Conrado, gostaria de te dizer isso, que mensagem seria essa? não se traia, mas melhore todo dia, seja fiel aos seus valores, mas melhore seus valores, porque talvez você seja fiel a uma parada que não é a melhor parada, mas se melhore todo dia, mas não se traia, seja fiel aos seus valores, mas melhore os seus valores, não se traia, mas melhore todo dia, se as pessoas fizerem isso, cara, ciclo de feedback, acabou, PDCA, faz a parada, vê o resultado, puta, deu tudo errado, olha, vê o que você errou, melhora, faz de novo, e vai, se as pessoas fizessem isso em cada área da vida, cara, você não precisa mudar toda a sua vida em um mês, você vai mudar toda a sua vida em 120 anos, acabou, é isso aí, senhoras e senhores, esse foi o podcast maravilhoso, incrível, irmão, obrigado, tá, por tudo, a palavra irmão, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é isso, irmão, senhoras e senhores, com vocês, Conrado Adolfo, no JJ Podcast, um dia especial para mim, que vai ecoar para toda a eternidade, meus filhos, meus netos vão ver esse podcast, e eles vão saber quem foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, eu nunca mais consegui dar uma palestra, igual a que eu dei para você, na minha vida, aquela foi a melhor, eu nunca mais, eu tenho certeza que você conseguiu, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nem dúvida disso, o Rafa Matos e o Cris, o advogado da EX, e o Rafa Matos premia Pão, eles estavam assistindo lá, e eles falaram, nunca mais mesmo, eu falei, aquele dia, parecia que o mundo ia acabar, eu coloquei tudo naquele palco, tudo, eu desci, eu falei, nossa, Conrado vai me matar, eu fui muito louco, aí você falou, parabéns, você tirou palma das pessoas em pé, pelo jeito que você, é pela sua verdade, não por técnica, eu falei, caracas cara, 2000, e eu tenho essa foto, a gente tem essa foto, obrigado pela tua presença aqui, foi incrível, foi eterna, galera, esse é o JJ Podcast, obrigado para quem assistiu, obrigado para quem está ouvindo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, manda mensagem para o Conrado, vai lá no direct dele, arregaça ele de mensagem, ele vai responder, eu não vou responder, mas eu vou ler, é, responder eu já vou, porque não vai dar tempo, mas eu vou ler, uma boa parte, porque às vezes eu, depois de um evento, eu passo duas a três horas, vendo todas as mensagens, uma a uma, às vezes tem, 400 mensagens, 500 mensagens, 600 mensagens, depois de um evento grande, porque são as histórias das pessoas, aquilo para mim, essa é a minha missão, eu estou lá por causa disso, estou lá por causa disso, se eu não ler essas mensagens, cara, eu estou lá por causa delas, estou lá por causa delas, então elas mandam mensagem, eu leio, eu leio uma boa parte, talvez seja uma quantidade que eu não consiga ler, mas eu vou ler uma parte bem grande das mensagens. Maravilha, mais alguma coisa, Lara? Matou? Gente, é isso aí, grande abraço, a gente se vê no próximo JJ Podcast. Tchau, valeu. Obrigado.